E assim que tivermos 15 conselheiros em plenário, iniciaremos os trabalhos. Foi Daniel que ele falou. Foi Daniel que ele falou. Foi Daniel que ele falou. Já temos 10 conselheiros em plenário, vamos aguardar a chegada de mais 5 para prosseguir com o trabalho. Foi Daniel que ele falou. 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 Foi Daniel. Foi Daniel que ele falou. Foi Daniel que ele falou. Foi Daniel que ele falou. Foi Daniel. Foi Daniel que ele falou. 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 Obrigado. 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 Bem, colegas, lembrando uma vez mais que nós já estamos com o sinal aberto, com a chegada dos colegas do Rio Grande do Sul, de Goiás, já temos quórum, e então convido a tomar lugar à mesa de trabalho para nós retomarmos do ponto de que paramos ontem. Eu explico para quem estiver nos assistindo que nós não concluímos, na data de ontem, as discussões sobre o projeto de resolução que trata da regulamentação do artigo 3º da Lei 12.378-2010, que trata das atribuições exclusivas dos arquitetos e urbanistas. Então, tentaremos concluir agora pela manhã. Eu peço aos conselheiros presentes e convidados, os colegas do SEAL, da ouvidoria, que auxiliem a mesa no sentido de consumirmos o tempo necessário apenas para concluir a tarefa. Nós estamos ainda no inciso 4º do texto da lei e ainda temos o anexo com o glossário, onde há também vários destaques a discutir. Então, vamos nos esmerar aí na objetividade para conseguirmos concluir a tempo de tratar do outro ponto de pauta, que é igualmente importante. Então, nós paramos ontem no inciso 4º, a linha D, e estava com a palavra o colega César Dorfman. E, na sequência, o colega Júnior, que estava como convidado aqui, ele não está presente ainda, e a palavra está aberta ao plenário. Então, o colega César Dorfman, a linha D, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo técnico, parecer técnico, auditoria, arbitragem em obra ou serviço técnico referente à preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico. A discussão se dava em cima das três primeiras palavras, e já havia a contribuição ali da inclusão de inventário, e a sugestão de supressão de vistoria, perícia e avaliação. Então, feita a memória, por favor, colega César Dorfman. A memória foi bem feita, mas eu recordo perfeitamente que o assunto sobre o qual eu me inscrevi para falar, versava sobre a discussão, era sobre a possibilidade do engenheiro trabalhar em várias áreas. Nós discutimos, inclusive, análise de projetos, de aprovação de projetos em prefeituras, mas se referia a vários itens, inclusive a esse. Eu me inscrevi porque essa discussão continuava em paralelo. César, veja só, nós estávamos discutindo o inciso D e esse assunto. O assunto lá sobre supervisão de obra ou serviço técnico, aquele assunto, nós deixamos em suspenso para, após a conclusão do texto, retornarmos a ele. Então, eu vou abdicar agora da palavra e eu falo mais depois. Então, está bom. Então, vamos lá. Sobre o que está em discussão, o colega Júnior não está presente, alguém, algum colega conselheiro tem alguma contribuição, podemos simplesmente votar ou fazemos o encaminhamento? Haroldo. Pois não? Quem é? Eu. Quem é? Eu. Anderson, por favor. Eu só queria rememorar aqui, porque a proposta de exclusão das palavras, historias, perícia e avaliação foi feita por mim naquela ocasião, e eu queria aqui rememorar os motivos que me levaram a isso. Ainda ontem, num debate particular com o conselheiro Saad, a respeito desse ponto, porque me lembro bem que ontem ele propunha a permanência desses aí, e com um questionamento de que a decisão deveria ser do arquiteto, mas eu lembro, assim, que, ao permanecer vistoria, perícia e avaliação de bens históricos aí, do patrimônio histórico, cultural e artístico, referente à sua preservação, ficará impedido outros profissionais que têm capacidade técnica, formação técnica específica para nos auxiliar nas decisões a respeito da preservação do patrimônio histórico. Por exemplo, o engenheiro especialista em estruturas, em fundações, da estabilização dos imóveis. Isso, para que o engenheiro, para que esse colega profissional da área tecnológica possa nos auxiliar nesse sentido, ele precisará fazer uma perícia no imóvel, nesse imóvel de valor histórico, do patrimônio histórico, cultural e artístico. E, ao permanecer essa palavra perícia nesse item, ficará como exclusiva dos arquitetos fazerem isso. É esse compreendimento, essa compreensão é que é preciso ter. O gerenciamento desta obra, as decisões sobre a execução desta obra, está garantida lá, nos artigos anteriores dessa resolução, como sendo privativo dos arquitetos. Agora, nós não podemos impedir que outros profissionais, com conhecimento técnico específico, atuem diretamente na obra. E, no meu entendimento, se permanecer as três palavras, fará com que, e assim ficar, obviamente, fará com que esteja impedido de realizar nesse sentido. Em seguida, o colega César também está alinhado à discussão. Vamos lá, César. Eu tinha tocado exatamente nesse assunto, porque eu recordo que a discussão era essa. Era sobre esse item, mas ela já vinha se arrastando por todos os itens com a mesma argumentação. A minha argumentação, para mim, ela é banal, ela vem de muito tempo. Como exemplo, vou citar o seguinte. Quando eu comecei a lecionar, nos idos de 1976, no primeiro semestre, que era uma tradição dentro da URGS, eu passei pelo que se chamava de purgatório. Eu fiquei um semestre dando aula para engenheiros. Era uma penitência. E, naquela época, se pensava, os engenheiros pensavam em nós também, os engenheiros civis. Vamos deixar sempre claro que somos engenheiros civis. De que era necessária essa disciplina para poder obter essa possibilidade de fazer projetos. A gente tinha em torno de 100 alunos dentro de um ateliê à tarde, porque era quando vagavam os ateliês ocupados pela arquitetura. E eu posso dizer para vocês que esses engenheiros civis daquela época, e hoje é pior porque ninguém mais faz essa disciplina, não sabiam desenhar, não entendiam o que era um projeto, tinham dificuldade, mas ainda me surpreendeu, não sabiam lançar um pilar dentro de um projeto. Não tinham a mínima intenção. Os caras me diziam assim, não, se tu me botar o pilar, aí eu calculo ele e tal. É o que eles aprendem, é calcular. Então, vamos levar um pouquinho adiante. A nossa formação, ela é tendente de juntar a tecnologia e o humanismo. Nós temos a formação humanista. Os engenheiros não têm, os engenheiros civis não têm essa formação. Então, isso contribui para que, em determinado tipo de situação, o raciocínio, obviamente, é diverso, a formação é diversa. Então, quando a gente está tratando desses itens, e nesse aí cabe isso, esse entendimento do que a arquitetura, no sentido mais amplo que inclui isso que nós estamos tratando, a preservação, ele é baseado em uma formação que eles não têm. Além de tudo, eu quero insistir que a gente fala em engenheiro, nós sabemos que, historicamente, o engenheiro se viu em uma profissão nova. A nossa é secular, o engenheiro se viu em uma profissão nova. E eu acho, e algumas outras pessoas acham também, infelizmente, eu não estou sozinho, que assim como ela nasceu para apoiar o início da industrialização, apressar esse processo que os arquitetos tinham dificuldade em seguir, existe uma tendência dela desaparecer. Porque ela tem sombreamento também com os próprios engenheiros. Então, a gente não tem que, eu acho que nós não temos que levar essa preocupação adiante sempre, porque essa atribuição é deles também. Nós sabemos perfeitamente que todas as modalidades de tecnologia da engenharia, elas são apoio para nós, nós sabemos que quem trabalha na profissão sabe disso, nós sempre trabalhamos em conjunto com os engenheiros e nunca tínhamos problemas. Então, eu defendo que isso é exclusivo dos arquitetos mesmo. Obrigado, César. Eu devolvo a palavra, então, aqui para o relator, colega Chico. Eu vou ser bem objetivo e direto. É importante termos sempre claro que o espírito da lei, e o espírito que dá a lei repassado pela norma, é de tratar como privativas atividades que são objeto de responsabilidade técnica. Quando nós estabelecemos que uma atividade seja privativa ou compartilhada, nós não estamos dizendo que só podem atuar naquele campo profissional, aquele profissional, mas aquele que tem o direito de assumir a responsabilidade técnica por ele. Assim, na execução de obra, por exemplo, o arquiteto não faz a obra com suas mãos. Ele é o responsável pela execução da obra. Do mesmo modo, nessas atividades especialíssimas, que exigem um conhecimento profundo e amplo, sobre todos os aspectos que permeiam aquela atividade, uma bistoria, uma perícia ou uma avaliação, são atividades que incluem diversos componentes, uma amplitude grande de componentes especializados, que poucos profissionais detêm, nós estamos nos referindo ao fato de que somente um teria a condição de reunir todos os atributos e, por isso mesmo, ser o responsável técnico pela atividade. Nesse caso, o arquiteto poderia tranquilamente recorrer à consulta de um outro especialista, não só de uma área tecnológica, mas fora dela. O que nós estamos dizendo é que quem responde tecnicamente pela atividade, quem apresenta a conclusão da atividade, este seria o arquiteto. Se ele necessita de um engenheiro civil especializado em estrutura, ele pode fazer isso. O que nós estamos dizendo é que o engenheiro civil especializado em estrutura, ele não reúne a soma de conhecimentos necessários para emitir um laudo sobre uma atividade, sobre um campo tão especial. É nesse sentido que a gente precisa entender, colega Anderson. Então, seria arriscadíssimo, sobretudo, se nós nos pautássemos pela exceção de um ou outro engenheiro que, pela experiência de vida, pelas oportunidades que teve de fazer, eventualmente, alguns cursos, terem adquirido esse conhecimento. Nós estamos trabalhando com a totalidade dos engenheiros. Na hora que a gente abre uma exceção, não abre para um, abre para todos. A própria lei prevê, em casos específicos, pessoas que, por prova de que exercem uma atividade por muito tempo, é, eventualmente, eu estou falando, é, eventualmente, até adquirir esse direito. Mas não é a classe dos engenheiros. Então, eu reitero que o que está posto na norma é a lógica da responsabilidade técnica. E esta, a meu ver, só seria cabível para aquele profissional que reúne todos os conhecimentos necessários para comandar o processo e emitir o parecer final, o relatório final sobre a atividade. Bem, temos encaminhamentos. Eu consulto ao plenário. A expressão inventário, essa ficou pacificada. Essa, todos aceitam o que deve estar no texto. Inventário, sim. A discussão se dá apenas nas três palavras seguintes, vistoria, perícia e avaliação, se permanecem ou se saem do texto. A relatoria, pelo que entendi, aceitou a retirada, não é isso? Não. Não tem? Não tem, assim como o César. Então, nós temos dois encaminhamentos. O texto original adicionado de inventário e uma emenda supressiva, eliminando aquelas três expressões. Eu pergunto aos colegas se estão informados, se podemos fazer uma votação por contraste aqui. Eu consultaria primeiro os que são a favor da remoção das palavras vistoria, perícia e avaliação. Está bem? Então, eu peço aos colegas, os que forem favoráveis à remoção das palavras vistoria, perícia e avaliação, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro. Pela remoção. Anota, por favor. Os que são favoráveis à permanência do texto como está, adicionado da expressão inventário. Por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze votos. Então, permanece o texto como originalmente adicionado da expressão inventário. Abstenções, perdão, desculpe, desculpe, desculpe. Uma abstenção. Uma abstenção. Haroldo, isso é favorável à inclusão do texto inventário. Como? Acho que aí, caminhamento, deveria ser. São favoráveis, são... Não, desculpe, Anísio, mas eu consultei antes se todos estavam favoráveis à permanência da expressão inventário. Isso estava pacificado já. Ao menos não houve nenhuma manifestação do plenário, nesse sentido. Algum colega contrário à expressão inventário, para nós fazermos o registro, então? Algum colega contrário à expressão inventário? Não? Então tá. Então todos estamos de acordo. Melhor. Passamos adiante, então, com a anuência do plenário, para o inciso quarto do Planejamento Urbano e Regional. Quinto. Quinto. Oh, perdão. Eu li aqui, li lá. Do Planejamento Urbano e Regional. Já na entrada, o colega Saad. Bom, eu queria lembrar que ontem eu tinha pedido para incluir na questão da arquitetura paisagística, ou, Belo, para eu fazer a discussão dos itens relativos à historia, avaliação e gestão, supervisão de obra. Bom, o item vistoria, perícia, avaliação acabou de ser votado. O item supervisão de obra, pode mostrar como ficou o texto ali, o que nós acabamos de votar, Zé Mauro, para o colega... O que nós acabamos de votar, só para o colega Saad ficar a par, como ficou o texto final. É esse inciso, a linha D, a linha D, ficou assim. Agora, aquele outro item que trata de supervisão de obra, serviço técnico e tudo, que aparece em vários incisos, esse nós estamos deixando para o final, Saad. Tudo bem. Foi o que ficou acertado ontem. Então, no caput, quer dizer, na entrada, no inciso 5, no próprio texto do inciso 5, o colega pediu destaque. É verdade. É o seguinte, eu tenho uma preocupação básica que aconteceu também com os outros itens, que é o seguinte, no momento em que a gente se coloca em uma posição de coordenação, muitas vezes a gente acaba esquecendo de incluir as nossas tarefas específicas. a gente tem uma coordenação que coordena todos os projetos, mas nós temos atribuições também dentro desse conjunto. Então, coordenação de equipe disciplinar, de planejamento, o que dá a entender é que a gente só tem a coordenação. Percebe? Quer dizer, não que esteja explícito uma coisa ou outra, mas acho que a gente devia explicitar, porque, por exemplo, a questão do plano diretor tem a questão das propostas de legislação urbanística, por exemplo. Acho que isso é uma tarefa, sobretudo a parte de taxa de ocupação, os itens de legislação urbanística que são de urbanismo, propriamente. me parece que essa é uma tarefa do arquiteto urbanista. Outra questão, por exemplo, os planos de massa, que são, na verdade, experimentos que testam, que simulam a proposta de plano diretor que está sendo feita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que do planejamento urbano e regional existem alguns itens, que eu citei aqui dois ou três, que são itens que não são coordenação, são itens específicos e que são próprios do arquiteto. Então, se for o caso, acho que a gente deveria colocar aí parte de indicadores, fatores de ocupação urbana, ou seja, tipo, itens da arquitetura e urbanismo ligados à legislação urbana, que eu acho que essa é a nossa tarefa, e a questão dos planos de massa, por exemplo, que são, enfim, esses dois eu acho que deviam estar ali, que não são tarefas de coordenação, viu, Chico? Então, eu proporia que a gente pudesse, no planejamento urbano, também colocar essas duas tarefas, que eu, assim, não me lembro, não poderia citar aqui agora, mas eu diria isso, quer dizer, o próprio plano, ou então mudar o texto, quer dizer, além de incluir isso, mudar o texto de modo que a coordenação estivesse prevista, mas também a execução ou elaboração. porque, veja, é um plano de urbanização, um projeto de urbanização, um plano de locação, de habitação, de interesse social, por exemplo. Isso aí tem uma parte dele que é justamente esse plano de massa. Eu não estou querendo entrar no urbanismo, nós estamos no planejamento urbano, que é uma atividade multidisciplinar, estou entendendo isso. Mas, dentro dessa atividade multidisciplinar, existem algumas tarefas de conjunto que são próprias do arquiteto. Eu vou propor, então, concretamente, a inclusão de dois itens, certo? Indicadores de arquitetura e urbanismo na legislação urbanística, aí eu acho que depois a gente pode dar um outro nome, e os planos de massa, de volumetria, simulação dessa legislação. Esses dois itens, eu acho que a gente devia incluir como uma atribuição exclusiva nossa, que são como se... São a experiência urbanística levada ao planejamento urbano. Tá, vamos lá. Paulo, vamos fazer o seguinte. Nós temos alguns inscritos aqui na linha A, já que o colega Paulo abordou, foi exatamente a linha A, então vamos ouvi-los. O que nós falamos hoje é só um relator. Então, vamos ouvi-los e, na sequência, voltamos para o relator. Temos inscritos os colegas Júnior, Fernando Costa, Eduardo Quileto e Cláudia Pires. E Paulo. Vou anotar novas inscrições também, mas, pela ordem, esses já estão inscritos. Colega Júnior. Como? Abre mão. Poderia passar para diante, por favor. Colega Fernando Costa. Bom dia a todos. Eu fico preocupado, a gente está aumentando, acrescentando mais coisas, Paulo. Quando, na verdade, planos de massas, eles fazem parte do planejamento urbano, mas eles são projetos urbanos. Seriam contidos lá no item, no inciso primeiro, que trata da arquitetura e do urbanismo, mas no âmbito do projeto. Arquitetônico de edificação e, depois, ele trata do projeto do urbanismo. Então, mesmo no nível de plano de massa, que é um nível de estudo preliminar, de definição de ocupação, mas ele é projeto urbano, aplicado ao planejamento urbano. Nesse item aí, ele é específico para planejamento urbano. E aí, eu me lembro do que já foi feito, até depois que eu passei pelo Confer, Geraldino participou de um grupo de trabalho lá no Confer ainda, trabalhando na resolução 1010, que fez a harmonização da questão do urbanismo com os... Ele participou de reuniões e estava contando antes, encheu o saco de negociar isso, até que ficou negociado alguma coisa parecida com o que está na redação original aí. Então, eu defenderia que mantivéssemos essa redação, que ela já abrange o que interessa para a gente, que é a coordenação realmente do plano. Projeto urbano contido dentro do plano, já está contido também no outro item. Obrigado, Fernando. Pela ordem, o colega Eduardo Quileto e, na sequência, Cláudia Pires. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que incluísse, na realidade, o plano de mobilidade urbana, que está muito ligado à questão urbanística e ali não contempla. Eu acho que a coordenação é do arquiteto. Queria ver em que ponto do texto ali, Eduardo? Incluído. Após... É, após o plano fundiária, o plano de mobilidade... O Zé Mauro, por gentileza, depois de regularização fundiária em vermelho... Pode repetir, Zé Mauro? Pode repetir? Sim, que fosse incluído o plano de mobilidade. Plano de mobilidade urbana, com uma atribuição exclusiva de arquiteto e urbanista. Colega Cláudia Pires. Na sequência, colega Paulo Armindo. Bom dia. Eu queria fazer a sugestão de que se colasse ali na tela as atribuições, o que está escrito na lei em relação ao planejamento urbano e regional. Porque ali existem, por exemplo, preocupações com a inclusão de planos setoriais. Na verdade, o texto que está na lei é muito mais completo em relação a isso. Eu queria que pegasse, recuperasse o texto, que a gente pudesse pôr na tela o texto original da nossa lei. Por favor, Zé Mauro, vai lá em cima, no texto, lá naquele trecho que nós taxamos lá, que nós preferimos retirar em uma votação anterior. Então, vai... Qual é o inciso, Chico, que aparece essa... Do planejamento urbano? Cinco. É, por favor, recorte e vamos colar lá embaixo em vermelho. É, por favor, recorte e vamos colar aqui. Então, vamos lá. Nessa, nessa, no escápio, tem coisa que a gente já discutiu, por exemplo, a questão do desmembramento, que a gente já tirou. Mas, nas outras, ele tem coisas que são... Tudo bem. Fica na tela aí. De qualquer maneira, eu lembro que a relatoria, a comissão de exercício profissional, removeu desse texto da lei o que entendeu ser atribuição exclusiva do arquiteto. Mas, de qualquer maneira, fica aí, Cláudia, e, por favor, eu peço a tua ajuda para justamente verificar se algo possa ter sido omitido. Na sequência, o colega Paulo Ormindo e, em seguida, Sérgio Magalhães. Bom, eu concordo com o Paulo Saad, menos com a questão do plano de massa, que eu acho que isso pode ser tratado em outro ponto, mas com a definição dos coeficientes urbanísticos. Isso, sem dúvida, eu acho que é uma atribuição do arquiteto, os coeficientes urbanísticos. Com relação à mobilidade urbana, eu tenho dúvida, porque eu acho que hoje isso é uma coisa muito especializada e que não é necessariamente exclusividade do arquiteto. Obrigado, Paulo. O colega Sérgio Magalhães, depois Geraldinho. E não temos mais inscritos, e devolverei ao plenário. Ele abriu mão. A mim parece que a lei está mais clara e tem mais atribuições do que as que estão transmitidas pelo item A. E suponho também que não seria desejável abrir um item B com o mesmo caput para estudo de impacto de vizinhança, que, de certo modo, até desqualifica. As outras atribuições estão mais amplas de um trabalho de planejamento urbano e regional e que estão listadas em sequência no item A. Penso também que no item A deveria, tal como a lei prevê, incluir o planejamento territorial. Encerrou, Sérgio? Então, o colega Geraldine, depois o colega Júnior, e aí depois devolvemos aqui ao relator. Bom dia a todos. Ontem nós discutimos um pouquinho aquela questão do restauro, e eu penso que o assunto do planejamento urbano e regional vai na mesma linha. Existe também uma grande possibilidade de judicialização desse tema, e quanto mais ajustado tiver, seja à luz da nossa legislação ou seja através de normativos já acordados anteriormente, eu penso que a gente possa ter mais segurança, Chico. Então, nós tivemos em 2008 uma oportunidade de discutir com os profissionais da engenharia, especialmente a engenharia civil, de quem é a competência ou quem teria mais aderência em função da sua formação profissional para conduzir e coordenar esses trabalhos. Então, da forma como está colocado, coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento, ele está muito alinhado com o que já havia sido acordado e consolidado em 2008. Na época, eu me lembro que o colega Luciano Guimarães, nosso presidente do, atual presidente do CAL, o Ceará, participou junto conosco desse debate, isso foi muito extenso e acabamos chegando a um termo semelhante a esse, de coordenação de equipe multidisciplinar. Eu só queria sugerir, Chico, que fosse também incluído apenas para alinhamento da terminologia atualmente utilizada pelo Ministério das Cidades, porque naquela época não existia essa discussão ainda, mas é que hoje é chamado de Plano Local de Habitação de Interesse Social. É o PILIS. Então, a inclusão seria a palavra local. É aí, é isso. Apenas para a gente poder alinhar com a terminologia hoje comumente utilizada. Colega Júnior. Bom, apenas para a reflexão dos senhores do plenário, bom dia a todos, de que o item, o inciso se refere à coordenação de equipe multidisciplinar, e pretende fazer um link com vários rótulos, rótulos esses que são, como está na natureza da atribuição, multidisciplinar. Portanto, não vejo nenhuma justificativa para que outros profissionais tão importantes quanto o arquiteto, que vai trabalhar nos diagnósticos e nas diretrizes, não possa ser coordenador. Então, me desculpe, e me desculpe principalmente com o Chico, que me deu toda a confiança de poder opinar antes. A gente debateu, mas eu não fui conclusivo. E devo, então, expressar isso, acho que essa absoluta incongruência em ligar rótulos, modelos, alguns deles regrados na lei, não é porque o Ministério quer não, Geraldino, é porque está na lei do Finiço. E outros que não estão regrados em lei, mas são usuais, ou estão sendo praticados no mundo do planejamento das cidades, como plano de regularização fundiária, para o qual não é o arquiteto, ou não é apenas o arquiteto, esse cara é legitimado para coordenar. A gente tem notícias de pessoal da área do direito, já que temos uma série de implicações no campo do direito para a questão fundiária, tão complexa no Brasil. E, da mesma forma, a habitação de interesse social, esse sim, que comecei com o Chico, que é uma fronteira mais difícil da gente estabelecer, mas, mesmo assim, talvez as pessoas que tenham praticado, mas o que a gente vê por aí, o mundo real, como diz minha orientadora, o mundo real é outro, pessoal. O mundo real é que temos economistas coordenando. Esse é o verbo, esse é o verbo, coordenar. Não queremos substituir substitutos para fazer os diagnósticos e responsabilizar-se por os efeitos de um plano. Mas a coordenação, tal como é a nossa pretensão, acho que não está no mundo real. Então, a emenda é simplesmente... E, se for trabalhar com os rótulos, então vamos acrescentar outros. Tem o da reabilitação, que é o que está sendo praticado, com recurso federal, estadual, municipal, que está por aí a mais. Tem vários, alguns outros. Então, são dilemas, pessoal. A gente entra num caminho e depois, desculpe, fica num caminho, mas não resolve ele completo. Porque, se for para trabalhar com os rótulos, está faltando. E eu preferia tirar os rótulos e trabalhar numa questão, assim, muito mais de caráter geral. E, na habitação e regularização fundiária, a realidade é esta que está sendo colocada, com a experiência, observação que eu tenho visto ao longo desses últimos oito anos. Obrigado. Obrigado, Júnior. Eu retorno a palavra aqui para o relator. E, na sequência, vamos aos encaminhamentos, então. Está bem? Presidente, o relator, tendo ouvido os colegas e considerando tudo o que foi discutido, tudo o que foi examinado no processo de elaboração da proposta, entende que ela, como está, deve ser mantida, acatando a sugestão do colega Geraldine, de incluir a expressão Plano Local de Habitação e Interesse Social. E, explicando ao colega Quileto, que a referência ao Plano de Mobilidade Urbana já está tratada no glossário no que refere a Plano Setorial. Então, por conta disso, eu defendo que se mantém o texto original apenas para a inclusão da palavra local referente ao Plano de Habitação e Interesse Social. O texto da lei, o que ocorre, é aquilo que já foi dito no início, talvez um pouco antes da Cláudia chegar. No exame do que contém o texto da lei, foram identificadas nele as atividades que, de fato, deveriam ser consideradas como privativas. As outras são atividades, são tidas como atividades também dos arquitetos, mas não exclusivamente dos arquitetos. Algumas destas estão tratadas no âmbito do urbanismo, que é o caso do loteamento, que é o caso do desmembramento e remembramento, que não são privativas, uma vez que também os agrimensores podem atuar neles. As demais, que são atividades puramente de planejamento, destas, as que entendemos que devem ser mantidas como privativas, são as que estão citadas na linha A. As demais, nós entendemos que devem ser compartilhadas. Mesmo tendo recebido, de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, uma proposta de incluir ali outras atividades, nós entendemos que não devem ser utilizadas. Essa terminologia. Eu sugiro aqui ao plenário, vamos dizer, tendo em vista o bom andamento dos trabalhos, que, nesse caso, como já há duas posições claramente definidas e uma argumentação anterior, que fizéssemos encaminhamento nos termos regimentais, cinco minutos para um, cinco minutos para outro, e, na sequência, verificarmos se podemos votar para passar para o item subsequente. Se os colegas concordarem, eu pergunto quem gostaria de defender o texto que está em vermelho, que é o original da lei, uma questão de ordem. Lembrando que questão de ordem não é sobre a matéria que está sendo discutida, é sobre o assunto regimental. Então, um esclarecimento de ordem. Bom, vamos lá. A mim me parece que tem mais que duas propostas. Tem uma, pelo que eu entendi do colega Saad, de incluir o conceito de elaboração, não apenas de coordenação, mas elaboração. Por exemplo, elaboração de desenho urbano. Não está incluído no item A. Então, por favor, Saad, você tem o texto? É privativo, e é privativo. Óbvio, tem que ser privativo do arquiteto. Se alguém tiver alguma contribuição a mais, eu peço... Não, não, não para argumentar, mas tem que caminhar o texto. Eu não tenho... O texto... Eu só quero explicar o seguinte, o Chico informou que esse texto sim está em outro local. Não está? Qual o texto? A questão de desenho urbano, o projeto... A questão... O projeto estão tratados no inciso 1, tudo que é referente a projeto. Está no inciso 1, na área do urbanismo. Arquitetura e urbanismo. E desenho urbano está tratado lá. Vamos voltar lá. Volta, Zé Mauro, por gentileza, volta no inciso 1º. E eu solicito aos demais colegas, se tiver alguma outra sugestão de texto, por favor, faça anotação para nós. Eu fiz a proposta, queria encaminhar. A tua já está lá, não é? Não, aquilo eu vou pedir para ler, colar ali o que está na nossa lei. Na verdade, eu fiz a proposta, queria colar. Então, por favor, encaminha para ele, porque a gente substitui por aquela colagem. Inciso 1º, por favor, peço os que têm interesse no assunto, na sugestão do colega Paulo Saad. Por favor, veja se já está atendido. Projeto urbanístico, é isso? Não está? Fala mais um pouquinho. Projeto urbanístico, essa coisa, enfim. É como pacote, não fatiando aí em plano de massa, etc., etc. No glossário tem isso escrito? Porque eu acho que eu vi desenho urbano escrito no glossário. Quando você lembrou, eu concordei. Você precisa que eu leia o que está no glossário? Não, é o seguinte, é que no glossário de projetos urbanísticos esteja prevista a questão do desenho urbano. Isso é que é importante para contemplar as nossas preocupações. Isso é que é importante. Agora, o que eu gostaria de ser, de fato, de ver garantido é o plano dos coeficientes urbanísticos, na redação essa do planejamento urbano. Porque os coeficientes urbanísticos é uma tarefa específica do planejamento urbano, e essa é uma tarefa que eu entendo que deva ser definida exclusivamente pelo arquiteto. Mas você aceita que já está incluído? Não, que o desenho urbano, eu entendo, Sinti, que tem que ter esse termo. Então, eu proponho que a gente, no glossário, coloque esse termo. Desenho urbano. Então, essa é uma proposta. A segunda proposta é a proposta de incluir no texto, não nesse texto, mas no texto do glossário, porque o projeto urbanístico abrange a questão do desenho urbano, mas tem que estar especificamente dito isso no glossário. Chegaremos lá, então, na sequência. Agora, a proposta de colocar naquele texto que estamos tratando agora, que é o texto do planejamento urbano, a questão dos coeficientes urbanísticos, que é um plano de coeficientes urbanísticos, é a coordenação desse plano, eu entendo que deva ser do arquiteto. Zé Mauro, pode voltar, por favor, lá no inciso quinto, por gentileza? Aonde, Zé, ou Paulo? Não, assim, plano diretor, plano de coeficientes urbanísticos, porque nem todo plano diretor inclui o plano de coeficientes urbanísticos. A metodologia dos planos diretores tem sido a mais variada possível. Essa que é a realidade. Então, o plano de coeficientes urbanísticos, por exemplo, às vezes ele não vem no plano diretor e diz que promete que vai vir no zoneamento, promete que vai vir, entende? Então, e acaba não vindo. Então, ouvei alguma coisa precária. Então, o plano de coeficientes urbanísticos, entendendo como um plano, como parte do conjunto dos planos da cidade, devia vir incluído ali naquele... Aí eu proponho a inclusão na linha amarela ali. Eu coloco logo lá no... Aonde é? Seria depois de quê? Na linha A, aonde é? Na linha A, eu entendo que seria plano ou traçado da cidade, plano diretor e aí plano de coeficientes urbanísticos e por aí... Por gentileza, Zé Mauro, pode colocar aí, depois de plano diretor, plano de coeficientes urbanísticos, em vermelho, por gentileza. Eu pergunto ao Paulo, isso não seria um plano setorial também? Isso não é setorial, porque ele é para a cidade toda e abrange e tem implicações em todas as... Por exemplo, o plano de ocupação, a taxa de ocupação implica na questão da mobilidade, de todo... Tudo, tudo é... Acaba sendo consequência desses índices. Eu entendo, eu entendo. Isso eu entendo. Agora, eu acho que isso aí faz parte do plano diretor. Não existe um plano de... Eu nunca vi um plano de índices urbanísticos. Ele faz parte do plano diretor ou do código de postura de zoneamento da cidade. Sim, mas veja, exatamente... Eu não vi um plano específico sobre isso. Sim, bom, pode ser considerado um plano específico. Ou seja, um plano que possa vir a ser, eventualmente, parte ou associado ao plano diretor. Entretanto, a metodologia de plano diretor não garante isso. Se a gente fala em plano diretor, a gente não está garantindo que essa coordenação é nossa. Entende? Por isso é que eu estou colocando, propondo isso, porque os coeficientes urbanísticos são decisivos no planejamento urbano. Sade, deixa eu ver se a gente poderia chegar... Eu já passo para você, Ana. Há um entendimento que talvez evitasse a colocação de algo que incomodasse ao consulente. Nós estamos chamando de plano setorial urbano o seguinte. Instrumento técnico voltado para o desenvolvimento local, que é expresso em metas e objetivos de curto e médio prazo e se submete a constantes revisões, apresentando-se na forma de planos diversos, como plano de mobilidade, de habitação, de saneamento ambiental, etc. No caso, nós estamos tratando o plano setorial, não aquele que se remete a uma fração do território, mas a uma categoria específica de atuação. Então, setor do ponto de vista do tratamento. Eu tenho a impressão que, se a gente incluir aqui nesse glossário a referência ao plano de 4% urbanístico, a gente atenderia o que você está pleiteando aí. Tudo bem. Tudo bem. Eu entendendo que o glossário é parte do item. O Paulo, vamos fazer o seguinte, já que com essa... Já está feito o acordo. Isso, já está feito. Então, eu acho que a gente não pode... Podemos tirar daí, já que já está essa controvérsia e a solução foi dada, porque eu acho que o glossário, como parte da resolução, ele é importante para poder dizer exatamente o que a gente está dizendo, e não esquecer coisas que são importantes da nossa profissão. Então, pode remover ali e ficar na memória aqui para quando a gente chegar no item equivalente lá no glossário. Carine, mantém ainda? Não, eu fui contemplada. Muito obrigado, Ana. A colega Cláudia tem uma argumentação com relação a esse item aí, vamos dizer, sobre o texto que está em azul. Vamos dizer, esse que está em vermelho, ele não estará mais em discussão, ele está ali apenas como referência, que é a letra da lei. O que está em discussão é o que está ali, vamos dizer, em amarelo, e o texto em azul, que é sobre o qual a Cláudia Pires vai falar. Por favor, Cláudia. Olha, eu estou fazendo uma defesa aqui do texto que está na nossa lei. Fui vencida pela argumentação de que existem leis que protegem a questão da atribuição, do desmembramento e do remembramento. Agora, tirar do arquiteto a análise territorial com base na compatibilização de todos aqueles estudos setoriais, eu acho que é um pouco demais. Nós temos, na verdade, a gente está falando ali, atribuição privativa, olha lá o que está escrito, está muito bem escrito. Planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional, fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traça de cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais. Quem já coordenou plano diretor em sua totalidade, que isso inclui, inclusive, Paulo, o uso e ocupação do solo, que é, sim, o estudo abrangente das questões de coeficiente. Ultimamente, nós temos tentado fazer plano diretor no Brasil sem discutir o uso do solo. O uso do solo é do mercado imobiliário, o planejamento é dos arquitetos. Então, quem faz o uso do solo com viabilidade econômica e financeira é arquiteto. E isso está ali dentro. Quando a gente faz essa análise multidisciplinar, ela está ali dentro. E quem coordena isso é o arquiteto. Mas, hoje, quem está coordenando isso é o corretor de imóveis. Então, acho que ali a gente tem que colocar isso dessa forma bem clara, como está na nossa lei, que ela protege o arquiteto. Vamos lá. Alguma inscrição a mais? Posso devolver? Devolvo aqui para o relator. Presidente, a relatoria entende que, da forma como está colocada na nossa proposta, ela protege o que, essencialmente, é importante para o arquiteto ter como atividade privativa. Tem a grande vantagem de ser já uma posição minimamente pacificada com os profissionais do Conselho. é clara na sua exposição, evita redundâncias. E tem ainda outra vantagem, o texto curto, que, para quem lê, causa uma impressão muito boa. Eu temo, por mais que procure tirar da lei tudo que ela nos assegure, e isso é o nosso papel, mas eu temo quando você fala numa frase tão longa, parece que tudo que tem de possibilidade está contido no âmbito da atuação privativa do arquiteto, isso poderia causar a impressão de que nós estamos indo assumir tudo somente nós. Então, eu creio que o que foi proposto na resolução, assegura o que é essencial assegurar, mantém o que está pacificado e facilitaria no eventual enfrentamento com relação ao outro Conselho. Nesse sentido, eu acho que, de fato, não haveria prejuízo algum se mantivermos como está, já tendo acolhido as propostas anteriores que os colegas apresentaram. A incorporação do INCB ao arco foi acolhida? Sim, eu acolheria, sim, desculpe, não lembrei. Zé Mauro, por favor, pega o último trecho ali, Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, ali do B, exatamente, só a última parte, Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança. E, por favor, transfere ali, copia lá para... Pode remover plano de mobilidade urbana, Eduardo, você ficou... Pode, pode remover plano de mobilidade urbana e cola por cima isso, por favor. Sumiu? Ah, só. Interesse social, vírgula, plano de regularização fundiária e Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança. E, D, ED, ED, D, E, D, E. E pode riscar ali a linha B embaixo, por gentileza. Ficaremos com a única linha, não preciso ter a linha. Pode taxar. Bom, eu acho que o assunto não ficou, não houve acordo ali, entre a proposta em azul e a proposta em amarelo. Ou há, Cláudia, após a explicação do relator? Eu não me sinto contemplada com a explicação do relator. Então, há necessidade de encaminhamento, eu pergunto ao plenário, de fazer os dois encaminhamentos, ou podemos fazer a consulta ao plenário? Podemos fazer a consulta ao plenário? Então, vamos lá. Então, primeiro, há um texto consolidado, que podemos tratar como texto da relatoria, e há um texto substitutivo, proposto pela colega conselheira Cláudia Pires. Então, eu vou perguntar primeiro, os que acompanham o texto substitutivo, que está em azul, por favor, os que estiverem a favor do texto em azul, por favor, se manifestem, levantando o braço, para a contagem. Nem a Cláudia? Em votação, por favor. Alguém mais acompanha? Não? Um voto. Os que acompanham o texto ajustado da relatoria, o que está em amarelo, por favor, se manifestem. Em amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Sard, não, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove votos. Abstenções? Um, uma abstenção, uma abstenção. Então, pode apagar, fica então o texto em amarelo ali, some a linha B. Pode deixar tarjado, pode deixar riscado aí, se houver alguma dúvida aí. E vamos, então, ao último... Presidente, coloque aí uma declaração de voto e o que eu propus, por favor. A proposta feita para essa coisa, qual foi a proposta que eu fiz, por favor. Zé Mauro, por favor, copia ao final do texto o que estava em azul, retorna aí, copia lá para o final do texto, que vai ser adicionada uma declaração de voto da conselheira Cláudia Pires, está bem? Ao final do texto aí, você coloca a declaração de voto, Cláudia Pires, conselheira Cláudia Pires, e deixa o texto aí como memória, não é? Presidente, presidente. Colega, Paulo Armino. Não, eu entendo que aquelas observações que o Paulo fez serão explicitadas no glossário. Isso, isso, é o que ficou acordado. Quando chegarmos lá naquele ponto, retornaremos. Já está anotado aqui pelo relator. Presidente, pela ordem. Eu entendo perfeitamente a posição da conselheira Cláudia Pires, eu mesmo já tive vontade de fazer o que ela propôs aqui por diversas vezes, mas a declaração de voto contrário é quando você vota contrário. e ela deverá ser feita se, por acaso, tiver o voto da conselheira contrário à resolução como um todo, não é? E não item a itens. Ou nós podemos instituir essa situação aqui, porque aí eu também vou enfiar uma série de situações em que eu propus e fui vencido como declaração de voto contrário em cada item que está. Nós temos que combinar o nosso, se vamos seguir o regimento ou não. Entendo perfeitamente a sua vontade, eu já tive três ou quatro vezes de fazer isso aqui. Só que, assim, a declaração de voto, ela é feita no voto contrário. E o voto nessa resolução ainda não foi proferido. Eu vou propor, então, que isso ao final da votação da resolução se coloque a minha declaração de voto em relação a esse ponto, que eu considero um dos mais importantes. É onde a gente tem sido, além do projeto, ferido em atribuição. Então, eu gostaria que colocasse isso. Bom, veja, vamos tentar pacificar esse assunto. Veja só, o regimento prevê que a declaração de voto é cabível quando há voto contrário. O conselheiro Anderson tem razão, foi o que nós acordamos no regimento geral. Para a conselheira, seguindo o regimento, deixar em ata a sua declaração de voto, terá que votar contrariamente à resolução, o que não nos interessa, o que não nos interessa. Então, vamos guardar a memória aí e vamos refletir um pouco para ver que solução, isso não é necessário que se decida imediatamente, que solução a gente dá, se a gente, de alguma maneira, coloca no discurso da conselheira em ata, no momento da discussão, essa coisa assim. Enfim, trataremos de maneira contemplada, sem arranhar o regimento geral. inciso sexto, inciso sexto, do conforto ambiental. Temos inscritos os colegas Heitor, Cláudia Pires e Anderson. Então, pela ordem, colega Heitor. Bom, colega, bom dia. Na verdade, a minha fala é no sentido de propor um novo inciso. Eu aproveitei para colocar nesse momento, porque ele tem uma similaridade com esse inciso, principalmente quando a gente entendeu o raciocínio na proposição da linha A, projeto de iluminação do edifício. E dentro das argumentações, ficou claro que projeto de iluminação não é um projeto elétrico, para a iluminação, é o lançamento dos pontos elétricos, principalmente da iluminação, que quase sempre, qualquer que seja a edificação, ele tem uma interferência muito grande na espacialidade e, enfim, na arquitetura em si. Desde uma habitação popular até, enfim, as construções mais complexas, esse auditório, por exemplo, ele tem uma concepção de iluminação que deve estar relacionada aos diversos usos. Uso variado, outra iluminação variada. Então, por determinado uso, uma iluminação e outro uso muda a iluminação. E aí, me parece que tem uma outra questão que interfere tanto na arquitetura, até mais, do que na iluminação, que é a questão da estrutura. E já foi falado aqui, em outra ocasião, que é fundamental o arquiteto fazer o projeto da estrutura, entendido como projeto, não como cálculo estrutural. São duas coisas completamente distintas. Entendo que isso é uma discussão polêmica, pode ser já outras interpretações, mas, a meu ver, ela é fundamental para o arquiteto. O projeto de estrutura, ele tem uma importância muito grande no resultado da arquitetura. Confesso aos senhores que eu nunca calculei um pilar e nunca calculei uma viga. Mas, eu fiz o projeto de estrutura de todos os meus projetos. Nenhum engenheiro projetou uma estrutura. Lançamento de pilar, de viga, do sistema estrutural, a tipologia do material. Tudo quem fez fui eu. O engenheiro vai e dimensiona, calcula. Então, nesse sentido, eu estava propondo que tivesse o item dos sistemas estruturais, o inciso dos sistemas estruturais, como está na lei, e uma linha com o projeto do sistema estrutural da edificação arquitetônica. Doutor, na verdade, você não está discutindo o inciso quarto, do conforto ambiental. Você está propondo a criação do... Perdão, sexto. Você está propondo a criação de um inciso sétimo. Então, vamos discutir isso na sequência, então. Vamos lá. Cláudia Pires, no inciso sexto, do conforto ambiental. Eu acho que conforto ambiental não é só projetos de iluminação e acessibilidade. Existem outros itens aí que são contemplados com projetos de conforto ambiental. Dizem respeito à ventilação, ao uso adequado dos espaços, a análise adequada do uso dos espaços. Então, essas alíneas que dizem respeito à exclusividade do arquiteto deveriam ter complementação de alguns outros itens de conforto ambiental que estão sendo hoje executados por outros profissionais. Até hoje, para os designers, gestores ambientais estão fazendo projetos de iluminação, de conforto climático, acústico, porque os arquitetos simplesmente agora abandonaram essa área, que é extremamente importante, para poder garantir que o projeto de arquitetura seja um projeto adequado à vida humana. Obrigado, Cláudia. Pela ordem, o colega Anderson. Heitor, por gentileza, se for possível, você faz uma anotação para passar ali, que eu estou anotando aqui, mas não o texto inteiro, só para não esquecer. Colega Anderson, por favor. Bem, colegas, eu vou encaminhar no sentido dos itens da linha A e a linha B, com relação à questão da iluminação. Ao que me consta, os engenheiros eletricistas também têm formação para fazer esse tipo de projeto. Inclusive, a formação dos arquitetos é muito próxima, quando se discute instalações prediais na parte elétrica, dos engenheiros eletricistas. Mais recentemente, eu tenho me aproximado mais desse tema e tenho recebido, assim, diversos projetos com lançamento de pontos luminosos, de edifícios corporativos, feitos por eletricistas, assinados por eletricistas, porque dali não decorre somente, obviamente, o dimensionamento da fiação, da tubulação, mas também do cálculo luminoso. O que permite a distribuição dos equipamentos de iluminação, das luminárias, em um determinado espaço. Acho que essa prerrogativa de dimensionamento do cálculo luminoso não é somente do arquiteto. Outros profissionais com formação, principalmente os engenheiros eletricistas, têm, detêm esse conhecimento para poder fazer esse cálculo luminoso. Então, se entendermos o projeto de iluminação tendo este componente, nós não podemos estabelecer que ele é exclusivo de arquitetos. Agora, outra coisa é um projeto de iluminação mais completo, que tem a característica da espacialidade, que tem a característica que se quer dar ao ambiente, pelo tipo de iluminação que se quer dar, pela temperatura de cor que se quer dar, por uma série de outros aspectos que, de fato, os arquitetos têm mais sensibilidade do que os colegas do engenheiro eletricista. Agora, dizer que os colegas do engenheiro eletricista não têm competência para fazer um cálculo luminotécnico, quantos lux tem que ter essa sala, que equipamento tem que estar no teto para dar essa quantidade de lux aqui com a emissão de determinados números de lumens, é demais. Aí nós estamos abrindo a porta para tomar pancada, minha gente. Para ser, de fato, o ponto de contestação dessa resolução. Obrigado. A derrogativa do arquiteto certamente é, agora exclusiva não. Desculpe, Anderson, eu não estou acostumado ainda com a sua pausa dramática. Quando você faz a pausa, eu penso que terminou e eu atropelo. Desculpe, não foi proposital. Desculpe, não foi proposital, mas eu vou passar a dar um tempo maior. Temos inscritos os colegas Paulo Armindo, Heitor, Fernando Costa e Napoleão. Eu pedi aqui, solicitei ao relator que ele aguarde para ouvir as outras manifestações. Colega Paulo Armindo, por favor. Eu queria chamar a atenção que a luz é um dos elementos, a luz e o espaço são dois elementos fundamentais da arquitetura. O problema luminotécnico é, no meu modo de entender, uma questão de arquitetura. Agora, a instalação elétrica de alimentação, isso, claro. A forma de dizer isso, eu não sei, mas a questão da iluminação como elemento fundamental na percepção da obra de arquitetura é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho visto iluminação de monumentos, aliás, na Europa se faz muito bem. No Brasil é um horror. É um horror porque inverte as sombras. Você ilumina o edifício de baixo para cima, invertendo as sombras. As simalhas ficam fazendo sombras sobre o corpo mais alto do edifício e assim por diante. É um desespero a maioria desses projetos, especialmente oferecido pelas empresas interessadas em vender aparelhos de luminotécnica, que é a Philips e outras. Então, eu acho que realmente, talvez a redação tenha que ficar mais explícita, mas eu acho que realmente isso é uma atribuição do arquiteto, privativa. Uma ordem, o colega Heitor, depois o colega Fernando Costa. Bom, eu acho que a gente precisa definir bem esse item no glossário, porque a minha experiência está baseada em um projeto de disposição, tanto do ponto de vista de posicionamento nos ambientes, dos pontos de iluminação, tanto externo quanto externo, quanto da tipologia e quanto da distribuição dos circuitos. Às vezes, você quer acender determinada parte do ambiente, deixar outra escura, dependendo do uso. E, não só isso, como também pontos elétricos, de maneira geral. Na edificação popular, por exemplo, a gente tem muito pouca mobilidade interna nos ambientes. E é fundamental a gente fazer essa distribuição em função da distribuição do mobiliário, porque a gente não tem muita opção de distribuição. E se isso não é feito, é feito diretamente pelo projetista elétrico, é um desastre. É um desastre. A minha prática tem demonstrado isso. E, pelo contrário, os projetistas, antes de fazer o projeto, eles solicitam, me solicitam sempre a distribuição dos pontos de luz, distribuição dos pontos elétricos, devem ser coerente com o uso desses espaços. E aí, a meu ver, e a minha prática, não está relacionada a nenhum tipo de cálculo. O que faz todos os cálculos de circuito, cálculo de dimensionamento de viação, etc., é o projetista elétrico. Eu entendo que a nossa parte, ela é fundamental e deve se restringir a isso, ao tipo, à disposição, à especificação, à quantificação dos pontos elétricos, de nação e elétrico. Obrigado, Heitor. Nós, na sequência agora, o Fernando Costa e temos ainda o Napoleão Anderson Saad e Laércio. Na fala do Fernando Costa, vamos encerrar as inscrições, para que possamos devolver aqui para o relator, está bem? Colega Fernando Costa. Colega, eu tenho a impressão que o Paulo Ormínio e a Cláudia têm total razão de dizer que é do arquiteto a definição da qualidade da iluminação, dos aspectos que devem ser valorizados na obra e, por isso que nós definimos lá no instinto 1, na linha C, a coordenação dos projetos complementares. Se eu digo que eu quero uma... Se eu preciso, nesse projeto meu de auditório, de uma determinada iluminação, eu vou chegar para o engenheiro eletricista, quando eu estiver fazendo um projeto de iluminação, e vou dizer qual o tipo de iluminação que eu quero. Então, estaria atendido esse princípio de valorização da minha obra pela questão da iluminação. Agora, como calcular aquilo, como fazer aquela iluminação, o arquiteto sabe fazer, mas o engenheiro eletricista também sabe o que vai fazer. Ele conhece todo tipo de iluminação, ele conhece os lançamentos das tecnologias novas, de LED que estão surgindo aí, a forma de calcular tudo isso. Isso o engenheiro eletricista também sabe. É por isso que nós definimos lá a coordenação do projeto. Eu acho desnecessário, esses dois itens, eu quero concordar com o Anderson, porque a forma de calcular não é exclusiva do arquiteto. A forma de fazer o cálculo luminotécnico dessa iluminação que o arquiteto deseja para a sua obra. Então, eu acho que se a gente está tentando diminuir conflitos, esse conflito aí é desnecessário. Porque a valorização no nosso projeto, aquela atribuição nossa de não fazer a iluminação reversa que o Paulo Armino se referiu, é nossa na hora que a gente diz que a coordenação dos projetos complementares é nossa. Vamos lá. Na sequência, colega Napoleão. Encerramos as inscrições, temos só o Júnior mais inscrito, além dos que eu já tinha citado, e Cláudia Pires. Olha, veja bem, me preocupa, digamos assim, colegas, é que essa discussão vire em torno de estabelecer fronteiras e tratarmos a coisa da atribuição específica a partir de dirimir conflitos ou entrarmos em confronto. Não se trata disso. Os conselhos não podem discutir a regulamentação específica de uma atividade profissional a partir apenas, digamos assim, de uma disputa por campos de atividade ou de atuação. É preciso que a discussão seja em torno de uma ideia de uma melhor qualidade de serviço para a sociedade. Então, isso é que tem que ser dito. E, algumas vezes, esse argumento pode ser contra-argumentado desde que seja no mesmo nível de preocupação. Se outro conselho, porventura, quisermos, que quiser nos contrapor com argumentos assim, porque nós já fazemos, ou porque já faz, ou é direito adquirido, isso não vale. Isso não vale, não é um argumento válido. O argumento válido significa, assim, a competência para um aprimoramento da qualidade do serviço que as profissões oferecem à sociedade. Isto posto, eu queria argumentar o seguinte, existe até uma associação brasileira de arquitetura de iluminação, que, inclusive, reivindicou a participação no nosso pleno da instância do Conselho do CEAL, das entidades nacionais. Existe até. Então, hoje, é uma atividade que vai se desenvolvendo, é uma atividade nova, mas que requalifica a questão da iluminação do espaço público urbano e também dos edifícios, da arquitetura. Então, é um componente que não se pode, numa sociedade tecnologicamente avançada, em que a iluminação artificial passa a ser um componente de uso, uma necessidade de uso dos espaços arquitetônicos e urbanísticos, não pode ser pensada a partir, digamos, de uma prática pré-existente, mas sim da melhor adequação de formação. Então, eu estou convicto de que o profissional que tem a formação adequada para projetos de iluminação de edifícios, como diz a resolução, e para o espaço urbano, é exatamente o profissional formado num curso de arquitetura e urbanismo, com o desenvolvimento de uma competência a partir de uma prática e de uma formação continuada, que hoje nos é obrigatório a qualquer profissional. O engenheiro eletricista, porventura, se algum exerce essa atividade, é um fato que é anterior a uma regulamentação que a sociedade está exigindo que este conselho faça. Então, isso é uma prática exatamente porque isso não está regulado. Esse é o objetivo da resolução, regular. Agora, é bom lembrar que o engenheiro eletricista hoje é mais considerado um engenheiro de energia. Hoje os cursos, até nesse campo aí, pretendem até alterar um pouco essa interpretação de que apenas é energia elétrica. Quer dizer, e a energia é uma atividade de importância vital, e existe todo um campo de atuação necessário a esses profissionais, que não é o campo da arquitetura. Então, em resumo, eu defendo que a proposta é coerente com a qualidade, o aprimoramento dos serviços de arquitetura e urbanismo. Obrigado, Napoleão. Colega Anderson, na sequência, Saad. Senhores, assim, o que precisa entender é o que nós compreendemos como um projeto de iluminação, porque eu vi diversas opiniões aqui a respeito disso, e eu tendo a concordar com parte de todas essas opiniões. Se nós observarmos o que o glossário diz sobre o projeto de iluminação, nós vamos perceber que não é só o arquiteto que pode fazer isso. Então, vamos mudar o glossário, vamos dar um entendimento do projeto, de que parte do projeto de iluminação é nosso. Porque o glossário diz lá, atividade técnica de criação que consiste na definição, cálculo, representação dos sistemas de iluminação. Dizer que os colegas engenheiros e eletricistas não conseguem, não têm informação para fazer cálculo e representação dos sistemas de iluminação, segue dizendo, a ser utilizado em determinado espaço, convista a atender os aspectos quantitativos que são relacionados ao nível de iluminação necessária para a execução da atividade em cada espaço se propõe. Isso tem uma tabela que qualquer um lê e sabe qual é o aspecto quantitativo necessário para o ambiente de trabalho. Agora, a segunda e última parte do glossário, aí sim começa a se aproximar naquilo que eu acho que poderia ser privativo dos arquitetos, que é a questão qualitativa, para o melhor compreensão do espaço do ponto de vista do conforto visual, o que se referiu o Paulo é o Paulo. O Paulo. Agora, dizer que um simples projeto de iluminação de um pavimento corporativo com distribuição de luminárias, T8, no espaço inteiro, em planta livre, o engenheiro eletricista não consegue calcular, não consegue dimensionar? Não vamos confundir essa situação. Tem parte de um projeto de iluminação do edifício que concorda perfeitamente com a posição de os senhores aqui. Estão muito mais afetos à sensibilidade da formação do arquiteto do que a do engenheiro eletricista. Agora, tem parte do projeto de iluminação que os engenheiros eletricistas cumprem e cumprem bem. Então, vamos entender o que é esse projeto de iluminação que nós estamos escrevendo aí como sendo privativo dos arquitetos. Aí eu topo a discussão. Uma parte, presidente? Paulo Ormino. Paulo Ormino. A parte? Paulo Ormino. Eu queria propor a substituição do item A e B pela seguinte redação. Projeto de iluminação cênica, arquitetônica e urbanística. Então, vou passar para lá. Veja, eu estou propondo aqui, estou tentando raciocinar em cima da proposta do Paulo Ormino. Eu não sei se resolve, viu, Paulo Ormino? Talvez a gente tenha que resolver isso no glossário. Talvez a gente tenha que resolver isso no glossário. porque o nome, a denominação, projeto de iluminação do edifício, ela é muito genérica. Para usar o exemplo do colega Heitor, para se colocar uma lâmpada numa sala do Minha Casa e Minha Vida. Obrigado. Parou, acabou, não é? Você não me pegou de novo, não é? Então, vamos lá. Colega Laércio. Aliás, perdão, o colega Saad e depois o colega Laércio. Queria dizer que, de fato, a questão de cálculo não é nunca uma atribuição específica nossa. Eu estou com uma preocupação, que é a seguinte. A gente, por não conseguir caracterizar o que nos é específico, estamos englobando o que não é. Então, nós estamos no meio do caminho. Ou seja, o caso do Heitor, por exemplo, o Heitor disse uma coisa que é perfeita. Eu, pessoalmente, nunca deixei nenhum engenheiro fazer desenho de estrutura. Todo desenho de estrutura, quem fez foi eu e os arquitetos. No meu caso, quem calculou também foi o arquiteto. Mas poderia ter sido os engenheiros. Mas o desenho da estrutura é a arquitetura. Então, aí a gente não consegue separar no projeto o que é desenho de estrutura e cálculo estrutural. Então, a gente corre o risco de não ter o que a gente tem direito, atribuição, ou encampar a atribuição dos outros. Então, essa é uma situação que eu estou vendo na questão da iluminação, que eu estou vendo na questão da estrutura. São duas situações que a gente ou pega o outro ou perde. Então, vamos tentar separar, que é para poder a gente garantir o que, de fato, é a nossa atribuição e não nos considerar compartilhado, exclusivo o que é compartilhado. Eu entendo que isso vale para o projeto de iluminação, que eu acho que o desenho de luz hoje é uma questão muito presente. Depois, inclusive, que surgiu a tecnologia, aos 10 anos atrás, do 3D, e, sobretudo, o 3D com os elementos de projeção de luz, e isso foi se aprimorando, esse desenho de luz passou a ser uma prática corrente em quase todos os escritórios de arquitetura. Eu me lembro que, há uns 12 anos atrás, eu, pela primeira vez, vi uma exposição de projetos de um concurso de arquitetura em que havia 3D noturno. E mais, os dois primeiros lugares tinham como principal pranchas de apresentação os projetos de 3D noturno, com desenho de luz. Então, eu entendo, sim, isso hoje, quer dizer, não hoje, mas há 10 anos para cá, é um exercício de arquitetura. A iluminação noturna, assim como a iluminação natural diurna, combinada com a noturna, é uma questão, porque hoje é uma atribuição profissional específica. Agora, o cálculo, por exemplo, aqui, aqui, quem inventou, a primeira vez que eu vi, a compensação da incandescente com a estroboscópica, que eu fui arquiteto. Estudou e viu que a estroboscopia tinha problemas, combinou com a incandescente, isso nos dá um conforto visual. Mas, eu acho que esta possibilidade, combinação de LEDs com outras, a questão das luzes indiretas, do desenho de luz da projeção, é uma coisa de arquiteto. Agora, a questão de saber a quantidade de lúmens, a questão hoje da temperatura de luz, das extensões, das curvas, eu acho que isso também o engenheiro pode fazer. O cálculo, ele sim pode fazer. Até o aconselhamento das especificações de qualidade, também pode fazer. Agora, é preciso, então, separar, seja na questão da estrutura, da estrutura, seja na questão da eliminação, o cálculo da arquitetura. Obrigado, Sérgio. O colega Laércio, depois Júnior, depois Cláudia Pires, e, por fim, retornamos ao relator. Senhor presidente, colegas, bom dia a todos e a todas. A minha fala com relação a essa questão do conforto ambiental, ela vai na linha já que o Anderson colocou aqui. Para mim, ficou claro que, com relação à competência do projeto, parece que as falas todas convergem para esse sentido, que seria a atribuição exclusiva. exclusiva. Agora, nós teríamos que realmente discutir é o glossário, o projeto, a definição do que é projeto de iluminação. Porque, realmente, aí não podemos admitir que a gente, sob pena de a gente estar em conflito, já de cara, no dia seguinte, ou agora, ao final dessa discussão, já temos uma ação com relação a essa questão do cálculo, que não é atribuição exclusiva a nós. Isso nós temos que discutir e fazer essa nova releitura da definição do glossário do projeto de iluminação. Agora, a forma, a forma de fazer essa reformulação, primeiro a minha, é a questão do cálculo e representação do sistema de iluminação. Isso aí não é a atividade exclusiva do arquiteto. Agora, devemos incorporar todas essas questões que foram debatidas aqui, com relação aos projetos, todas as características que foram ditas. Então, a minha fala, no sentido de reafirmar, a fala do Anderson, que já tinha me escrito até, também, em conjunto, mas já tinha reparado essa questão de a gente trabalhar a definição do projeto de iluminação. Obrigado, senhor. Obrigado, Laércio. Colega Júnior, e, na sequência, a colega Cláudia Pires. Bom, concordando com a primeira fala do Anderson e com o Fernando Costa, eu gostaria de dizer, citar um mantra que eu estou ouvindo desde ontem, autorizado pelo autor do mantra, que diz o seguinte, por que exclusivo do arquiteto? Esse é o nosso assunto. Essa é a nossa fronteira. O que é exclusivo, gente? Todos os argumentos são belos, aceitáveis, fazem parte da realidade que a gente quer construir, mas, para essa realidade, precisa da exclusividade do arquiteto? E o direito da sociedade? Onde é que fica o direito da sociedade? Se a rua não está bem iluminada, o gestor público da companhia energética tem que ir atrás dos profissionais, sim, mas se ele não tem naquele dia, naquela hora, e se ele sabe que tem engenheiros eletricistas, como nós temos aqui em Brasília, projetando alguns bons, alguns não tanto, a sociedade vai ficar esperando o arquiteto exclusivo para projetar a iluminação pública? O que é isso, gente? O que é que nós estamos? Para terminar, o professor Argemiro Cardoso, Procopio Cardoso, alguns ex-crieiros, alguns ciclos nós tivemos na vida, dentro dos conselhos, tivemos contato. Uma pessoa de grande trabalho e seriedade, professor aposentado da Universidade de Brasília, um exímio palestrante, pesquisador da iluminação pública no Brasil, mora aqui em Brasília, Argemiro Procopio, o Luca lhe conhece. Meu Deus, por que exclusivo? É só essa a pergunta. Por que exclusivo? Obrigado. Obrigado, Júnior. Cláudia, por gentileza. Não, não tem discussão que eu deveria fazer mesmo. Eu faço uma proposta aí da redação, disso, né? Eu acho que deveria ser uma proposta de conforto ambiental. Porque, quando a gente fala em iluminação, a gente está reduzindo o conforto ambiental à iluminação e à ergonomia. Eu não considero... A minha primeira fala foi no sentido de não reduzir o termo. O conforto ambiental é mais do que isso. Então, eu proponho que a gente faça a coordenação, que a gente tenha aí uma... E você, embaixo, você tenta... A comissão tenta fazer uma conceituação do que seria conforto ambiental nesse inciso 10. É isso? Então, talvez a gente falar da coordenação, da elaboração e da compatibilização de projetos, de iluminação, ventilação, climatização, acessibilidade e ergonomia do edifício, fundamentais para a concepção, organização e construção dos espaços construídos. A gente teria uma conceituação mais ampla nesse sentido. Agora, também, eu gostaria de contrapor, porque o colega Júnior toda hora fala a respeito dessa questão do pé na realidade. O pé na realidade do arquiteto e urbanista hoje é o que temos hoje. Nós temos aqui que brigar para o que parece óbvio para a gente que seja atribuição de arquiteto. Historicamente, nós fomos perdendo isso porque nós fomos extremamente complacentes com a ausência do respeito à profissão, com o que a gente executa na profissão, que é extremamente importante para a cidade. Nós temos uma crise urbana hoje, muito relacionada a essa nossa ausência, a nossa ineficiência em nos colocarmos na sociedade. Então, quando a gente fala que é natural, é porque, geralmente, no curso de 30 anos, virou muito natural. A gente realmente perder espaço para as outras profissões, a ponto hoje que o engenheiro de agrimensura faz loteamento, o engenheiro eletricista faz iluminação de edifício, o designer faz conforto ambiental. E nós achamos isso natural. Gente, nós criamos o conselho, e estamos aqui hoje à disposição para dar uma resposta para a sociedade através do conselho próprio, com a lei própria, que nos recoloca, reposiciona na sociedade, vamos ser cobrados pela sociedade por isso e vamos continuar repercutindo na nossa lei aquilo que nós criticamos no decorrer do processo de construção do conselho? Eu acho isso, desculpa, Júnior, mas uma excrescência. Desculpa. Bem, acho que todos ouviram os argumentos aí, dentro de um lado e de outro, naturalmente, acho que todos conseguiram compreender. Vamos devolver a palavra para o Chico? Um minuto? Um minuto? Acho que o debate não é esse, Cláudio. Não, não, não estamos... Espera aí, Ander. Ô, Júnior, espera aí um instantinho. Nós o ouvimos, nós temos discernimento para compreender o que você disse. O colega citou uma série de outros assuntos que não é iluminação. Não, tudo bem. Para fazer uma defesa partidária de uma tese. Júnior, por gentileza, você me permite coordenar o trabalho, por favor? Por favor. Ele é bem razoável. Senão, nós não vamos sair disso. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Espera aí, vamos tentar reduzir a discussão ao que é necessário. Os argumentos são postos, são ouvidos, e não precisa esticar desnecessariamente para impedir o desenvolvimento natural da discussão. Nós temos outro assunto a ser tratado hoje e vai ser tratado. Por favor. Vamos, vamos... Cláudio, por gentileza, você pode passar o texto para lá? Se você me permite uma sugestão, normalmente em termos, em textos desse tipo, não entra uma argumentação, uma adjetivação fundamentais para... Parece que está justificando o porquê da coisa. Se for possível dar o entendimento melhor, sem entrar uma argumentação, para ficar um texto técnico, talvez seja mais simples na hora de escolher entre um texto e outro. Eu vou devolver. Depois, se houver necessidade, naturalmente, de abrir outra rodada, abriremos e aí o primeiro inscrito será o colega Júnior. Por gentileza, Chico. Presidente, de tudo que eu vi, eu imagino que haja um caminho para a convergência. E eu começaria dizendo o seguinte. Primeiro, que a proposta da comissão, ela é marcada pelo entendimento de uma diferença clara entre o projeto de instalação elétrica, este, uma atividade dos arquitetos, compartilhada com outros profissionais, e o projeto de iluminação, seja do edifício, seja do urbano. Eu recebi, depois de ter postado no glossário, o projeto de resolução, e aí não quis mexer nele, recebi uma proposta de ajuste no título da atividade, que passaria a ser projeto de arquitetura da iluminação, incluindo a expressão arquitetura, como forma de fortalecer o entendimento de que isso se trata daquela referência da iluminação que dialoga diretamente com o espaço. Então, pelo que recebi e na minha iniciativa acolho, passaria, então, a ser projeto de arquitetura de iluminação. Não vejo nenhuma dificuldade de associar essa proposta de título, projeto de arquitetura de iluminação do edifício com o que foi proposto pelo colega Paulo Armindo, passando a ser projeto de arquitetura de iluminação cênica, arquitetônica e urbanística. Eu não vejo dificuldade alguma. Fazendo referência aos três âmbitos em que poderia ser aplicado o projeto de arquitetura de iluminação. A expressão concepção, a meu ver, não atende. Ela não é uma expressão objetiva, clara o suficiente para deixar completamente compreendido do que nós estamos nos referindo. Então, seria, então, projeto de arquitetura de iluminação. Com clara distinção entre isso e o que significaria o projeto de instalação elétrica, este compartilhado com as situações regulamentárias. Além disso, do que eu vi aqui, acho possível convergirmos para, até incluindo, contemplando a preocupação do Anderson, retirar do glossário a referência, a cálculo e a referência a aspectos quantitativos. Mesmo que neste glossário os aspectos quantitativos estavam se relacionando não ao cálculo do nível de iluminação proporcionado por uma determinada luminária, mas ao nível de iluminação necessário para a atividade que o arquiteto propôs. Mas, diante da possível abertura de um contencioso, acho que a gente poderia eliminar a referência a aspectos quantitativos e a cálculo, e deixando somente a referência a aspectos qualitativos. Então, atendendo esses dois aspectos, eu acredito que a gente teria, então, um espaço para a convergência. Por fim, com respeito à questão do conforto ambiental, ventilação, climatização, bom, eu entendo que, no que respeita à instalação para condicionamento térmico, esse, sem dúvida nenhuma, é um campo que é compartilhado com outros profissionais. E, no que respeita à ventilação natural, eu entendo que isso já é parte do projeto arquitetônico, de tal modo que não estou vendo como inserir, dentro do conforto ambiental, uma atividade que coloque como privativo do arquiteto projeto relacionado ao conforto acústico ou climático. Nesse sentido, é onde eu acho que a gente poderia chegar, tratando esse A, linha A com a linha B, fundindo uma única linha, que passaria a ser, se o Zé Mauro puder copiar aí, Zé Mauro, seria Projeto de Arquitetura de Iluminação Cênica Arquitetônica Urbanística. Projeto de Arquitetura de Iluminação... Está escrevendo, Zé Mauro? Está congelado, Zé Mauro. Ah, está congelado? Projeto de Arquitetura de Iluminação, Cênica Arquitetônica Urbanística, isso colocado no inciso VI, e, no glossário, o acordo de suprimir a referência a cálculo e a referência a aspectos quantitativos, mantendo apenas a iluminação naquele contexto voltado para os aspectos qualitativos, presidente. Terminou? Terminei. Bom, é... Há algumas solicitações de informação de edifício? Você botou na... Perdão, há algumas solicitações de informação aqui, então, se vamos reabrir, eu passaria primeiro para o colega Júnior, depois o colega Sérgio Magalhães, Anderson e Tibirissá. De exclusão? Do A e B. Exclusão do A e B. Tá bom. Anota, por favor, Zé Mauro. Será que pode voltar o texto lá? O texto que nós estamos discutindo? Já tem o texto proposto pelo relator, antes da gente entrar nas outras... O que é que está arriscando aí? Não riscou ainda, Zé, não foi votado? Deixa só marcado. Não risca ainda que não foi votado? Eu sei que a proposta do doutor Costa quase sempre é exitosa, não é? Sempre, não é? É o texto da lei. Mas, qual é a sua proposta? Já foi passada para lá? Já é aquele A barra B em vermelho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, desculpa, tá certo, tá certo, tá certo. Bom, o relator está propondo a alteração do texto original dele, pelo que está em vermelho, né? Pelo que está em vermelho ali, já acordado com a proposta do colega Paulo Armindo. Então, vamos lá. Na matéria... Júnior, por favor. Obrigado, Júnior. Colega Sérgio Magalhães. Se compreendi bem, o debate se deu em torno da inclusão ou não inclusão de aspectos mais técnicos, digamos, entre aspas, do serviço de iluminação, tais como o cálculo e a parte elétrica. Eu penso que essa avaliação acho que é pertinente. Mas, quando se inclui projeto de arquitetura de iluminação como elemento esclarecedor desta dimensão não elétrica e não cálculo, a mim parece uma restrição ao termo arquitetura que é desaconselhável. que a arquitetura tem a dimensão completa, nós estamos tratando de uma atribuição profissional que não é exclusiva, mas quando se fala projeto de arquitetura, se fala de projeto de arquitetura plenamente. e não apenas aspectos, digamos, não me ocorre uma palavra que seja sinônimo para essa ideia de trazer da arquitetura apenas aspectos que não sejam, entre aspas, técnicos. Eu acho que a arquitetura, nós estamos tratando aqui a arquitetura plenamente, em toda a sua complexidade. Algumas tarefas dessa complexidade são compartilhadas com outras profissões, mas a arquitetura é um conjunto. Aí, projeto de arquitetura de iluminação sênica é extremamente restritiva e desqualificadora, do meu ponto de vista, dessa compreensão ampla da arquitetura. Obrigado, Sérgio. Pela ordem, colega Anderson. Eu acho que a proposta que o Chico fez está chegando lá, no meu compreendimento, eu acho que, nesse sentido, poderia, de fato, suprimir o item A e B, mas acho que poderia ser projeto de arquitetura da iluminação, do edifício, e do espaço urbano, compreendendo a arquitetura como sendo o ato de arquitetar, de elaborar, com todos os aspectos subjetivos e os aspectos poéticos de que traz a compreensão desse nome arquitetura. A questão da iluminação sênica, urbanista, talvez tivesse que tirar desse título e complementar no glossário, do qual eu concordo com o Chico, que eu acho que foi uma aproximação bastante interessante, de tirar lá a questão do cálculo, que, de fato, não é exclusivo, e acho que dá para arrumar nesse sentido, sabe, Sérgio? Da arquitetura como um aspecto abrangente, de fato, da concepção, como o ato de conceber, com todos os aspectos subjetivos, com todos os aspectos poéticos e sensíveis à vida humana, isso voltado à questão da iluminação. Esse é o meu compreendimento, de arquitetura da iluminação. Eu compreendo, sim, e acho que é um modo restritivo, porque a parte conceitual é uma etapa, a arquitetura é mais ampla. Então, nós teríamos que dizer também, projeto de arquitetura, dos aspectos estruturais, dos aspectos sanitários, me parece que estamos abrindo mão de responsabilidades importantes que devemos consagrar e não reduzir. Não, é isso, eu encerrei, eu estou encaminhando para o lado do que o Chico propôs, que eu acho que é um caminho interessante para a gente tentar tirar essa situação como um projeto de iluminação comum, tirar uma situação do projeto de iluminação comum. Uma parte é Chico, pelo tempo que resta. O presidente falou que já não tem mais inscrito, não é? Temos, temos, sim. Então, agora. Colega Tibirissá, na sequência, Eduardo Quileto. Bom dia a todos. Eu queria trazer aqui, digamos assim, a palavra do nosso internauta. E chamar a atenção para um ponto. O colega Antônio Fontenelle, de Santa Catarina, ele traz um comentário. Após a promulgação desta resolução sobre atividades exclusivas dos arquitetos, o que acontece se um engenheiro civil fizer um projeto arquitetônico? Essa é a pergunta do colega. A colega Cláudia Pires, ela, quando ela, na sua fala, ela levantou o aspecto que hoje quem cuida de estudos de viabilidade em relação ao uso do solo é o corretor de imóveis. E, realmente, ela tem razão. É o corretor de imóveis e o Cresce cuida desta prerrogativa do corretor. Se ele fizer um estudo e o cliente não lhe pagar, o Cresce ajuda ele a receber seus honorários e ele recebe. Os arquitetos estão acostumados a fazer vários estudos que se perdem. Ele não recebe nem notícia depois. Então, eu queria trazer, então, essa preocupação deste colega de Santa Catarina, que recado é que o CAL vai poder levar a todos que estão esperando essa ação do CAL no que diz respeito a esse apoio que ele precisa ter para poder fazer valer os direitos que nós estamos estabelecendo aqui. Queria aproveitar para falar sobre esta transmissão de internet, que realmente tem trazido uma possibilidade de participação. Nós tínhamos colegas comentando e sugerindo, de Santa Catarina, Acre, São Paulo, Amazonas, Piauí, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. Ou seja, realmente nós estamos conseguindo incorporar uma participação com uma distribuição geográfica muito significativa. Então, eu queria pedir aos colegas para pensarem uma forma em que a gente possa trazer para este plenário as opiniões e sugestões de quem está nos acompanhando e colaborando com esse debate, com as ideias que nós discutimos aqui. Antes de passar a palavra aqui para o Eduardo, se me permite, Eduardo, fazer só um comentário ao final da fala do colega Tiberiçá. Na reunião passada, quando nós fizemos o primeiro teste para essa transmissão direta, nós dissemos que o segundo passo era exatamente colocar um funcionário, um assessor técnico, para ir fazendo as verificações de opiniões para que haja essa interatividade, para ser distribuído para os conselheiros e tudo, e para fazer valer também aqui na discussão. Então, é bom saber que já na primeira está havendo essa participação toda, que, obviamente, é bem-vinda. E eu estava recebendo aqui uma informação de outro lado, que nós estamos com um pico de 800 colegas assistindo a essa reunião, com um mínimo de 200. Um mínimo de 200. E que a audiência das plenárias do Congresso Nacional, a média das audiências é 150. Então, vejam que há um interesse grande dos colegas e há uma possibilidade de nós estruturarmos uma maneira de participação ordenada, sem prejuízo das determinações legais e de representação desse conselho, para incorporar, vamos dizer, uma inteligência mais ampla nas nossas discussões. Então, obrigado, Atibirissá, pela lembrança. E agradeço também a assessoria aqui pelas informações, que está fazendo acompanhamento, inclusive alguns estão sendo informados aos colegas conselheiros, em algumas opiniões. Não, ainda não. Então, nossos comerciais, por favor. Presidente, só a informação aqui. Desculpe a brincadeira. Só a informação aqui. Nós estamos com mais de 60 pessoas nessa sala agora, ali na internet. 60 só nessa sala? Mas, vamos ver o que fala. Olha o nosso comerciais, por favor. Antes de fazer isso que a gente tem. Mais de 60 pessoas estão... Vamos entrar no tema, vamos entrar no tema. Vamos lá. Olha, eu, inclusive, tenho que me acostumar um pouco a trabalhar com tantos olhos em volta, quer dizer, esse Big Brother. de qualidade, de qualidade. Vamos lá. Colega Eduardo. Isso. Bom, voltando à nossa discussão, eu conversei com o Francisco, aqui. Tem microfone. Está ligado. Ele não está... Eu acho que você está longe. Estou longe. Então, conversando com o colega Francisco, e eu estava vendo a sugestão de substituir o termo arquitetônica, porque já existe projeto de arquitetura, de iluminação, seria edilícia e urbanística, ao invés de arquitetônica. Sugestão. Bom, vamos, colega Luiz Afonso. Chico, só uma questão de informação. Se mudar esse texto aí, nós vamos mudar lá o glossário, não é? Tirar aquela parte quantitativa e cálculo, não é? São dois acertos que... É bom que venham juntos, mas podem ser separados. Agora, eu estou acenando, para que a gente faça assim, ajuste o texto, integrando as duas alinhas em uma só, mais ou menos a maneira como está escrito em vermelho, ou agora nessa cor indefinida que está aí, eu acho que é um lilás. Ou ainda, mesmo mantendo o que está em preto, como o Anderson propôs, projeto de iluminação do edifício e do espaço urbano, eu acho que as três coisas vão se aproximar conceitualmente bastante, isso é uma coisa. E a outra coisa é também retirar do glossário a referência a cálculo e a quantitativa. Ok, ok. Bem, nós temos... Anderson, acredito que... Bom, o que está... Nós temos duas propostas ali, porque, vamos dizer, o A e o B, a relatoria já está propondo substituir pelo que está anotado como A barra B, em vermelho. E temos essa outra proposta em roxo. Há alguma outra proposta que não foi anotada na tela? Presidente, correto, já aceita a outra como... O colega relator apoia a que está nessa cor de lilás. Há alguma outra proposta que não foi anotada em tela? Colega Laércio? Eu só queria levantar aqui, que eu acho que na fala do Anderson e tal, não é só cálculo, é a cálculo e a representação do sistema de iluminação, que é uma... Mas isso é lá adiante, não é? É lá no glossário. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, por favor, eu vou consultar o plenário aqui, se há... O que é que houve aí? Por favor, um minutinho só, por favor, Zé Mauro, copie essa frase em lilás ali, substituindo do edifício e do espaço urbano por edilícia e... E do espaço urbano. E urbanística. Edilícia e urbanística. Mas edilícia não é necessariamente... Não, tudo bem, é uma proposta que nós vamos colocar na tela só, sabe, Paulo? Aí vamos votar em seguida para poder passar adiante, porque surgiu edilícia e urbanística, por favor. Não é edilícia, não, hein? Edilícia e urbanística. Eu queria... E urbanística. Eu queria me manifestar. Por gentileza, Paulo. Edilício é uma coisa referente ao público, ao genérico, à administração municipal. Não é o edifício. Consulte o dicionário que vocês vão ver. Edilício se refere a edil, se refere ao administrador municipal, à gestão municipal, e não ao edifício. Quem tiver aí acesso a um dicionário, verifique. Acabei de abrir, Paulo, é isso mesmo. Hein? Você está corretíssimo. O AIS fala assim. Exato. Eu retirei aquela proposta que foi originalmente endossada pelo coordenador da comissão e apoio a redação que está em Lilás, que foi feita pela Anderson. Eu acho que corrige, inclusive, a repetição de arquitetônico duas vezes e tal. Então, vamos lá. Colegas, há uma convergência para o que está em Lilás. Eu vou, então, consultar o plenário. Os que estiverem de acordo com o texto em Lilás... Está proposto. Desculpe. Exclusão total do... Das duas, A e B. Não, A e B já estaria substituído pelo Lilás. A relatoria... Sem substituição. Como? Está tudo bem. Desculpe. Eu tenho a proposta de não ter supressão total desse sistema. Bom, então, temos duas... Pode riscar o que está em vermelho também, porque o colega Eduardo já concordou. Pode riscar. Então, nós temos duas alternativas. O projeto... Vamos dizer, a proposta de composição que está ali naquela cor e a proposta de supressão. Então, pela ordem, eu consulto os colegas primeiro pela supressão. Está bem assim? Os que estiverem de acordo com a supressão da frase ali que está em Lilás ali, por favor, se manifestem pela supressão. Um, dois, três... Três. Os que... Como? Levanta o braço, por favor. Um, dois, três... Supressão do A e B. Supressão de tudo. De iluminação, Paulo. Supremi tudo. Não, não, houve uma confusão. São três mesmo. Por favor. Agora, os que estão a favor do texto que está em Lilás, o texto de composição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Dezenove abstenções, vinte abstenções. Uma, duas, acri, clênio, abstenção? Não, não, uma abstenção, então, apenas. Duas abstenções com o Celso. Não, não, tudo bem, vinte, mais duas e mais os três. Então, está bom. Bem, então pode, por favor, eliminar o que está em azul, o que está arriscado e restabelecer. Ganhou o Lilás. Bom, temos a proposta de inclusão de mais um inciso. Eu pergunto se já temos o texto aí para colocar na tela, que seria um inciso sétimo dos sistemas estruturais, não é isso? Rodrigo? Rodrigo, depois o áudio. Bom dia, bom dia a todos os conselheiros. Eu queria lembrar que Tibirissá já havia colocado um questionamento do internauta sobre a questão do projeto de arquitetura, e não foi, talvez, comentado, que também é uma preocupação minha, por exemplo. Eu não sei se está aberto para fazer comentários a respeito das questões do internauta. Vai ficar para depois? É isso, Chico? Pode ser para depois, nas comunicações. De qualquer maneira, serve para a nossa consideração. É fundamental, é o que nós temos lembrado aqui e ali, enquanto o Zé Mauro coloca na tela, eu vou relembrar. Nós estamos discutindo sobre atribuições exclusivas. Aquelas atribuições que outro profissional não pode executar. Nós vamos ter que depois defender isso, fiscalizar e propugnar pelo cumprimento dessa resolução, que está apoiada na lei. É uma recomendação da Lei nº 12.378, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil delibere sobre o que considera como atribuição exclusiva, que, vamos dizer, que para a proteção da sociedade seja necessária a formação plena do arquiteto e urbanista para, vamos dizer, para projetar, executar, coordenar, enfim, tudo isso nós temos discutido aqui. Então, o Volta e Meio tem lembrado disso, e o internauta se manifesta nesse sentido, exatamente porque é a consequência da nossa discussão. Eu acho que isso tem que acompanhar a nossa consciência em toda a discussão desse assunto. Agora, o que for deliberado aqui terá que ser, obviamente, fiscalizado. Compete aos casos estaduais cumprir e fazer cumprir a lei e as resoluções do plenário. Agora, nesse caso específico, a lei estabelece também que, se houver um contencioso, se houver uma disputa na justiça ou uma coisa assim, que prevalecerá, vamos dizer, as atribuições mais amplas que outra profissão regulamentada possa conceder ao seu profissional até que a justiça delibere, em última instância. Concluiu? Então, temos lá em vermelho a proposta... Peraí, o professor... Ah, desculpe, Cláudia, por favor. Por favor, Cláudia Pires. Eu não entendi... O professor está aqui... O professor falou que mudou a mudança do inciso. E o inciso está se mantendo. Nós não votamos isso. Houve uma proposta por parte da mesa de mudar o inciso, o cesto de conforto ambiental. Não houve isso? Não. Houve aqui, você falou que você tinha recebido uma proposta. Desculpe, eu não recebi. Não, não, recebi de ajustar o texto. O que já está contemplado aí, era a inclusão da palavra arquitetura em projeto de iluminação. Então, isso aí já foi considerado. Essa foi a redação que você fez? Essa foi a redação já considerada e acolhida a contribuição recebida recentemente, quer dizer, dois dias atrás. Tá, apesar de ter votado na redação, reitero que reduzir conforto ambiental aí, isso é um problema. Não, isso como atribuição exclusiva. Como atribuição exclusiva. Como atribuição exclusiva. O resto está na resolução 21 e na própria lei. Essas três alíneas, elas contemplam o que foi considerado pelo plenário como atribuição exclusiva de arquiteto e urbanista. Tá bem, Cláudio? Vamos lá. Proposta de inclusão do inciso sétimo dos sistemas estruturais e construtivos. Projeto de estrutura da edificação arquitetônica. Eu passo a palavra primeiro para o colega Heitor para apresentar a proposta. Na sequência, abrimos inscrição. Colega Heitor. Bom, colegas, é o seguinte. Mesmo o princípio, quer dizer, é uma situação similar à proposta anterior, que gerou essa discussão com relação ao projeto de iluminação. O projeto estrutural, ele tem uma relação muito mais intrínseca ao projeto arquitetônico do que propriamente o projeto estrutural. Todo projeto de arquitetura, ele precisa de um sistema estrutural para se realizar, para se viabilizar. E a nossa experiência, ela está baseada exatamente no fato de que toda proposta arquitetônica que nós fazemos, em paralelo, ou consequentemente, ou até na fase de concepção, tem junto a proposta do sistema estrutural, do projeto de estrutura. E, como eu falei anteriormente, isso não tem absolutamente nada a ver com o cálculo estrutural. O cálculo estrutural é uma outra etapa. E, na nossa experiência também, esse projeto estrutural, ele nunca entrou em conflito com o engenheiro que faz o cálculo estrutural. Muito pelo contrário. Quando nós fazemos o projeto estrutural, fazemos o lançamento, a disposição dos componentes da estrutura, com a especificação do tipo de estrutura que nós estamos propondo. Isso é meio caminho andado para ele fazer o cálculo estrutural. Então, eu acho que até isso é importante, como se constar como uma atribuição específica para servir de parâmetro, inclusive, para a formação dos arquitetos, para a definição dos currículos escolares, etc. E o que a gente tem visto é que as estruturas das disciplinas nos cursos de arquitetura, elas pretendem ser voltadas para o cálculo, quando, na verdade, devia ser para o projeto da estrutura. Então, é nesse sentido que a gente acha que é importante, é fundamental ter o projeto da estrutura como atribuição exclusiva do arquiteto, porque isso é fundamental para a qualidade do projeto arquitetônico. E, no glossário, a gente já tem até uma proposta inicial, especificaria o que é projeto da estrutura na arquitetura. Obrigado. Temos inscritos aqui os colegas Laércio Celso, César Gilmar, Paulo Ormindo e Sérgio Magalhães. Pela ordem, então, Laércio. Desculpe, senhor presidente, aqui no encerramento do índice anterior, eu só gostaria de, a minha fala era nesse sentido, de não perder a colaboração da conselheira Cláudia Pires, no sentido da definição do nosso entendimento de conforto ambiental. Mas isso, lá no glossário, eu vou levantar novamente essa questão, para não ter que retornar à discussão, mas no glossário eu faço a, vou fazer a menção, a gente ter um aspecto, um glossário, a especificidade desse assunto. Vamos tentar chegar no glossário, agora ainda de manhã, chegar e encerrar, não é? Vamos lá. Celso, colega Celso. Rapidamente. Senhor presidente, eu recebi agora um telefonema lá de Mato Grosso do Sul, o nosso ouvidor está assistindo a esta reunião e declarou que está muito nítida e participando efetivamente da nossa reunião, o que me deixou muito feliz, pelo fato de que nós estamos cobrindo o Brasil inteiro. Obrigado. Vamos lá. César. Eu tinha, nas discussões anteriores a esse item, evitando de me inscrever, e me inscrevi agora, vou falar sobre o projeto de estrutura, mas eu vou tentar generalizar um pouco. Me preocupa essa discussão continuada que a gente tem tido entre ontem e hoje, que ela, para mim, é repetitiva em quase todos os itens. Nós sempre estamos falando da possibilidade de um litígio jurídico e eu tenho sérias dúvidas se o caminho que nós tomamos, e eu estava evitando de me inscrever, porque esse caminho já está tomado, de pensar nesse litígio, estabelecendo especificações minuciosas, se possível, sobre nossas atribuições, ele foi o melhor caminho. penso, e talvez isso vá acontecer, de que talvez o caminho seja outro no futuro, de nós defendermos a tese, que ela é meio óbvia para quem entende um pouco do que é projeto de arquitetura, a tese de que o projeto é exclusivo dos arquitetos. em qualquer área, seja na anterior, que a gente estava discutindo, de iluminação, seja na de estrutura, são todas as áreas ligadas ao projeto de arquitetura. E esse é exclusivo, porque a única escola que dá essa atribuição, que ensina a projetar, é a escola de arquitetura. Se não fosse assim, se nós fôssemos falar, por exemplo, em projetos de edificação, a gente teria que definir quais são os projetos de edificação, infinitamente. Edifício de apartamentos, edifício de escritório. Nós não fazemos isso, porque a escola nos dá a formação para projetar. E nós sabemos que um arquiteto pode projetar qualquer edificação. Ele tem a capacidade de pegar um programa novo, estudar, e a habilitação que ele tem de projetar lhe permite fazer isso. Então, eu temo que a gente está repetindo essa discussão. Em relação à estrutura, para mim, é mais do que óbvio. As escolas de engenharia ensinam a calcular. As escolas de arquitetura, embora também ensinem a calcular, que eu acho que é uma coisa discutível, ensinam, e a gente tem sistemas estruturais, ensinam a projetar estruturas. Recentemente, houve uma experiência de um amigo nosso, professor lá na Urux, que foi fazer uma parte do doutorado dele em Barcelona, e começou a namorar uma professora da Faculdade de Arquitetura, cujo pai é arquiteto, e tem uma grande empresa em Barcelona, de arquitetos que só fazem projeto de estrutura. é projeto também, é projeto. Então, eu, voltando, então, para encerrar, em relação à estrutura, projeto de estrutura, lançamento de estrutura, óbvio que é a atribuição única dos arquitetos. O colega Gilmar, na sequência, Paulo Armindo, e encerraremos aí com o Sérgio Magalhães. Fernando Costa. Eu sigo com o pensamento do colega Heitor, e agora do Dorf, eu também penso que é atribuição exclusiva do arquiteto. Só para não gerar confusão, eu colocaria ou no glossário, ou aqui, projeto de lançamento e definição, para não criar aquela confusão do cálculo. Ou a gente coloca aqui, ou faz no glossário, só como sugestão. Obrigado, Gilmar. Vamos, chegando no glossário, é bom que o relator anote, para ver se acolhe ou não. Colega Paulo Armindo, depois Sérgio Magalhães. Eu compreendo a preocupação de Heitor. Agora, eu acho que é inteiramente dispensável colocar isso. Eu acho que nenhum... Aliás, essa relação de arquiteto com estruturalista é mais do que conhecida. Oscar Niemeyer sempre trabalhou, Oscar tem uma visão de estrutura fantástica. Sempre trabalhou com Joaquim Cardoso, com Susequinde, com não sei quem. Sempre foi isso. Então, o Lelé também, e mais do que isso, nós temos no plano internacional, Nerve, uma série de estruturalistas e tudo mais. Eu acho que nenhum engenheiro vai botar um pilar no meio do salão. Quando você define o edifício, você está tacitamente definindo a estrutura. Então, não precisa mais botar essa exclusividade da concepção. Isso aí é mais calor do que luz. Só para brigar com os engenheiros. Obrigado, Paulo. Colega Sérgio Pagalhães. Depois, Fernando Costa. Vamos lá, vamos lá. Pedir a atenção dos colegas. Nós, no âmbito do CEAU, do IAB, inclusive, e a nota que o IAB divulgou e que eu fiz uma cópia para os conselheiros aqui presentes, ela defende o termo projeto como uma unicidade. e evita, e ontem debatemos sobre isso aqui também, evita que designemos como projeto etapas que são de outra natureza, tal como o projeto básico e o projeto legal. Justamente para que haja uma compreensão mais clara sobre esse significado da tarefa que estrutura a nossa profissão. Do mesmo modo, eu penso que não devamos avançar sobre outros conceitos que não ajudem a tornar clara a nossa meta maior. Dizer que um projeto de estrutura é algo que independe do cálculo da estrutura me parece errôneo. Um projeto de estrutura pressupõe concepção, pressupõe desenvolvimento, pressupõe detalhamento e o seu cálculo. Então, não me parece adequado que façamos essa discriminação desse modo. Eu concordaria se se chamasse concepção de estrutura, mas projeto de estrutura, acho exagero. Acho que essa reiteração não ajuda a esclarecer a esclarecer as nossas tarefas específicas. Assim como eu sei que a matéria é vencida, já foi votado, o item anterior, quando fala projeto de arquitetura da iluminação do edifício do espaço urbano, que, obviamente, o objeto é projeto de arquitetura do espaço urbano. Fica uma coisa meio confusa, não dá para entender o que é projeto de arquitetura do espaço urbano. Então, esses qualificativos reiterados sobre o mesmo assunto, me parece que não ajuda a uma compreensão mais ampla. Obrigado, Sérgio. Colega Fernando Costa, depois eu devolvo aqui ao relator. Eu gostaria de concordar com quase tudo que foi falado até agora. Eu acho que a concepção da estrutura, não precisa dizer para ninguém daqui, que é a atribuição do arquiteto do autor do projeto. E isso, para mim, eu não consigo ver diferença entre o projeto de arquitetura e o lançamento da concepção da estrutura. A gente tem projeto de arquitetura que é só estrutura, estádio de futebol, e por aí todo mundo conhece todas essas, onde ocorre esse tipo de coisa. E, nesses casos, sim, é importante, e está garantido que um projeto de arquitetura já é um projeto de lançamento estrutural. Eu quero concordar totalmente com o que diz o Paulo Ormino e com o Sérgio agora complementou, que a gente não pode fracionar, não deve fracionar esse item e aí vai causar um conflito, porque o projeto de estrutura é como falou o Sérgio, ele é tudo, não é só a concepção como o que a gente está garantindo. O que a gente está querendo está garantido, da mesma forma que eu falei da iluminação, lá na coordenação e compatibilização do projeto arquitetônico com projetos complementares, que é a linha D, lá do inciso primeiro. Já garantimos isso. Então, se eu sou autor do projeto, eu fiz um lançamento estrutural e vai para um cálculo estrutural, e eu tenho essa coordenação e a compatibilização dos projetos, não tem porque eu estar me preocupando agora de botar um item ali que é a exclusividade do arquiteto. E se o arquiteto não quiser fazer esse lançamento de um projeto que não interessa para ele, então o engenheiro não vai poder fazer, quem vai fazer? Outro arquiteto. Então, qual a diferença de outro arquiteto ou de outro engenheiro civil? Bom, se a supervisão é garantida pelo arquiteto, não vai ocorrer pilar realmente em Paulo Amínio no meio de um salão, porque a coordenação é do arquiteto. Está garantido, acabamos de garantir ontem, ao aprovar o inciso D, no inciso primeiro, a linha B de dado. É isso. Obrigado, Fernando. Devolvo aqui ao relator as suas considerações sobre a proposta. Presidente, a fala do doutor Fernando Costa sistematiza e deixa muito claro o que foi a manifestação da maioria dos colegas com os quais eu concordo. Eu acho que, de fato, a preocupação do colega Heitor que propõe esse novo inciso, a preocupação é relevante, mas eu vejo que ela está contemplada, de fato, tanto na linha que trata do projeto arquitetônico da edificação e é complementada na linha que trata da coordenação e compatibilização do projeto arquitetônico com os projetos complementares, nesse caso, o projeto estrutural, de tal modo que a relatoria não acolhe a proposta de inclusão desse novo inciso. Bem, temos a argumentação, é um texto bastante curto, acho que todos podemos apreciar e deliberar. Então, eu vou consultar os colegas, como é uma emenda aditiva, então, naturalmente, vou consultar os que acompanham a emenda aditiva, o texto que está em vermelho e ser incorporado ao projeto de resolução. Então, os que acompanham, os que apoiam, os que estão de acordo com a inclusão do inciso sétimo, por favor, se manifestem, levantando o braço. Inclusão do que está em vermelho, um, dois, três. Obrigado. Os que estão de acordo com o texto como estava sem essa inclusão, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, um, vinte e dois. Obrigado. Abstenções? Nenhuma abstenção. Então, podemos passar para o artigo quinto. Muito obrigado, Heitor, pela discussão que foi, obviamente, interessante. Artigo quinto, é o colega Fernando Costa. O destaque sobre o artigo quinto. Retira? Então, pronto. Então, concluímos o texto principal. Temos o anexo, o glossário. Então, Presidente, aqui, acho que tem que voltar, tem uma discussão. Tem razão, tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Obrigado. Obrigado pela atenção, Gilmar. Vamos voltar, é o inciso, vamos dizer, a primeira vez que aparece, é o inciso primeiro, a linha E, supervisão de obra ou serviço técnico no que concerne ao projeto arquitetônico. Eu vou consultar primeiro o relator, se nas discussões que ele teve, nas consultas, se recebeu alguma contribuição que resolva o impasse, se tem alguma sugestão, em seguida, abro ao plenário. Não, Presidente, desde o encerramento da sessão de ontem, não recebi nenhuma manifestação a respeito do assunto, mas eu queria lembrar que, ainda ontem, eu me manifestei, após ter ouvido diversos colegas, me manifestei em acordo à supressão da linha E. Obrigado. colega Laís, inscrita, alguma mais? Essa questão, eu acho que é importante, com relação à obra, ao acompanhamento da obra. E a proposta que eu faço é que seria direção da obra pelo autor do projeto de arquitetura em execução. Seria uma forma de deixar claro que o autor tem como prerrogativa a direção geral da obra. Obrigado, Laís. Colega Anderson. Presidente, foi eu quem levantou essa discussão logo no início, a respeito da questão da supervisão, e eu propunha a supressão dessa linha, mas também propunha, ouvindo as argumentações contra e a favor a respeito disso, que se incluísse um novo artigo onde, a meu ver, contemplaria a minha preocupação naquilo que eu tentei expor aos colegas, que seria um artigo antes do artigo 4º, em que teria a seguinte redação. Em conformidade com o que dispõe o artigo 3º da Lei 2.378, 2010, ficam especificadas também, como privativa dos arquitetos urbanistas, toda e qualquer ação técnica que modifique qualquer serviço técnico nas áreas de atuação privativa de que trata essa resolução. Obrigado, Anderson. É uma forma, presidente, assim, só para esclarecer, é uma forma... o senhor insiste, não é proposital, juro. É uma forma de esclarecer e garantir que as modificações de todas essas atribuições que são exclusivas, também fiquem com os arquitetos. É um esclarecimento, conhecendo o debate do conselho anterior sobre essas questões, como conheço e alguns outros conselheiros, ex-conselheiros federais do sistema anterior que aqui estiveram também, acho que seria prudente nós estabelecermos um artigo onde deixaríamos claro que as modificações, não só a elaboração, a autoria inicial, também fosse exclusivo dos arquitetos e urbanistas. Eu posso repetir o texto ou pedir para o Zé Mauro propor, para que o senhor tivesse maior compreendimento do que eu estou dizendo. Presidente, é o final, é o final da resolução. Obrigado, Presidente. Você que está querendo me pegar, vamos lá. Pela ordem, colega César, César, depois Napoleão, Saad e Fernando Costa, inscritos. Ontem nós discutimos ou conversamos bastante sobre terminologia. Ficamos até numa dúvida sobre qual termo seria mais adequado para usar, se é fiscalização, acompanhamento ou direção de obra. Eu balancei um pouco em relação à direção de obra, hoje eu vou voltar atrás e vou defender. O CAL vai ter que fazer, mais cedo ou mais tarde, uma campanha, e isso aí, a Comissão de Ensino vai ser, talvez, a ponta disso, para que se retorne a uma posição histórica de participação do arquiteto na obra. e eu acho que isso aqui se insere já dentro dessa provável futura campanha. A participação do arquiteto em direção de obra, eu estou propondo que o termo seja esse, e vou defender primeiro sobre o aspecto etimológico. Construção e execução nós não temos dúvida. É a execução da obra. Isso pode ser feito por nós, pelos engenheiros, preferencialmente, talvez, deveria ser feito por nós. Quando nós chegamos nesses termos de acompanhamento e fiscalização, eu vejo debilidade no acompanhamento, que eu já disse ontem, parece uma coisa que você acompanha meio de lado. Na fiscalização, nós sabemos já as implicações históricas, fiscaliza, mas não tem o poder, e a direção, seria como eu já falei ontem, inclusive citando o exemplo de Montevidéu, ou seria realmente uma direção em que você tem poder na obra e que as faturas são assinadas por você. E que garantem a qualificação da obra, mais do que simplesmente que o projeto seja executado como foi desenhado. Então, dentro dessa visão, eu acho que nós estamos propondo, embora seja histórica, uma nova prática, uma nova prática, porque ela não é tradicional no Brasil, e que para essa nova prática nós temos que ter um novo nome, que já é usual em muitos países. Então, eu defenderia de que a gente tem que botar ali, sim, direção de obra e no glossário, e não como a Laís está dizendo, no glossário definir o que é essa direção de obra. Então, a minha proposta é essa, que seja incluído direção de obra e essa direção de obra no glossário seja dita o que significa. Obrigado, César. O José Mauro, por gentileza, pode pôr mais uma alternativa ali para a letra, para a linha E? Simplesmente direção de obra ou direção de obra? E no glossário termos a explicação da abrangência. Colega Napoleão, depois o colega Saad. O que ficou da reunião, da discussão de ontem e que fica subjacente a esse debate aqui, nesse assunto, é exatamente o problema do direito autoral. Quer dizer, toda a discussão está sendo centrada sobre essa exclusividade em torno de um direito autoral, direito de autoria. Ora, existe uma lei federal que estabelece isso. Independentemente que o autor seja ou não um arquiteto, a lei abrange questões de propriedade intelectual da arquitetura, sobre a criação, que é a autoria. Então, nós não temos que nos preocupar com a questão do direito autoral, porque ela vai ter que ser fiscalizada a partir da legislação federal existente e compete ao Conselho também fiscalizar isto. O que tratamos aqui é da exclusividade de atividades profissionais. Bom, nesse sentido, é evidente que a lei nos garante direção, supervisão, coordenação de qualquer obra, de qualquer obra de arquitetura, seja o arquiteto o autor ou não desta determinada obra. O que está em discussão aqui é se isso é exclusividade do arquiteto. Eu creio que, do ponto de vista da evidência, que não, que não. a supervisão, direção de obra não é uma atividade exclusiva do profissional que tem a formação em arquitetura e urbanismo. É uma atividade compartilhada e a história, ela não é congelada. A história não é uma coisa que o passado tem que voltar, o passado não volta, a não ser através de farsa. Então, as coisas mudam. Há uma dinâmica social nesse sentido. Então, eu volto a colocar que muito dessa questão do direito autoral, que também é histórico, muito dessa questão do arquiteto como o senhor da obra, está relacionado a uma passagem da história do mundo, do Ocidente, que caracteriza isso como renascimento. Então, anteriormente, não havia esse direito autoral, como posteriormente tudo isso possa ser superado pelo processo social histórico também. então, não vamos também assim absolutizar o arquiteto que foi sempre e será sempre, porque, na verdade, o arquiteto contemporâneo, ele é um outro profissional que nós estamos regulamentando essa atividade no Brasil, com suas características específicas, no Brasil, país imenso, população imensa, 300 escolas de arquitetura, e essas alterações, elas devem acompanhar a dinâmica social. Então, eu acho que, sinceramente, eu não vejo necessidade de isso ser uma atribuição específica do profissional formado na Escola de Arquitetura e Urbanismo. É, sim, a meu juízo, uma atividade compartilhável para bem da sociedade. Obrigado, Anderson. Colega Saad, depois Fernando Costa e Cláudia Peixe. parece que a gente está falando de coisas diferentes. O que acontece no Uruguai parece que é diferente e com alguma similaridade do que eu entendo que seja, de fato, a atividade exclusiva. Acho que a atividade exclusiva, eu denominaria ela de supervisão, que, na verdade, para as tabelas do Instituto e do Sindicato chamam de acompanhamento de obras, mas, na verdade, na terminologia técnica, mais de larga escala das obras, é chamada de supervisão, é o que? É o controle das questões, eminentemente, da execução do projeto de arquitetura. Ou seja, o controle da locação, o controle das fundações, mas, sobretudo, o controle das dimensões arquitetônicas, dos detalhes arquitetônicos, do controle dos materiais, que sejam exatamente aqueles que foram especificados, e como eles estão sendo aplicados dentro do caderno de encargos que foi determinado pelo projeto de arquitetura. É estritamente isso. É claro que as etapas têm que ser atestadas por essa supervisão para poderem serem pagas e ultrapassadas, mas não é a direção da obra como a gestão centralizada, determinante da obra, mas sim aquilo que sim é nossa atribuição específica, que é o que, na verdade, para muitos, já deveria até estar no contrato de trabalho, obrigatoriamente, porque ninguém, se não o escritório de arquitetura, pode fazer esse trabalho. Bem, até porque, e aí eu diria, falando sobre o as-built, como construído, este trabalho de supervisão é permanente, é a construção permanente do as-built. é a revisão, a correção, o levantamento, esta supervisão de obra, inclusive hoje, é oferecida por algumas empresas como diferencial de concorrência, como uma forma, um a mais com relação a outras empreiteiras, por quê? Porque tem o arquiteto trabalhando, fazendo esse trabalho de supervisão de obra. Eu acho que esta é sim uma atividade exclusiva dos arquitetos, porque é o controle do projeto, exclusivamente, e o projeto é aquela etapa que sempre vimos do acompanhamento, que é isto, não é a gestão, não é a fiscalização, não assina, não controla prazos, não controla custos, controla a qualidade técnica. E eu então queria propor que sim, proposta concreta, de supervisão de obra e caracterizar isso desta forma como eu acabei de colocar, como atividade exclusiva no nosso glossário. Essa é a proposta... Se apoia a manutenção do texto como está no amarelo. Obrigado, Sávio. colega Fernando Costa. Supervisão da execução, eu diria, da execução do projeto. Essa aqui é a execução do projeto, execução do projeto, entendendo o que diz a nossa lei, que é concepção de projeto, é o projeto em si, e a execução do projeto é a obra. Você põe o texto então, por favor, mas agora antes, veja se esse dali atende, se atender é ótimo, se não atender você faz o texto e leva. Um amarelo atende, só que com esse adendo da execução, colocando ali... Vamos lá, Fernando Costa, por favor, depois a Cláudia Pires, e eu retorno aqui ao relator. Eu queria me juntar às palavras do Napoleão, que eu acho que foi de uma lucidez, para mim, até agora a gente está às vezes confundindo uma definição de atribuição exclusiva com a questão autoral de garantia da execução do projeto, como ele foi feito, como ele foi pensado. Então, o discurso tem sido sempre no sentido de garantir essa fiel execução. Eu me preocupo com essa supervisão da obra, separando como garantia do autor do projeto, como uma coisa que, na verdade, pode ser executado, pode ser supervisionado por alguém que teve capacitação na sua qualificação durante a graduação. Então, o curso de engenharia civil, ele capacita também para isso, a leitura de projeto. E aí eu me refiro ao manual de contratação que está sendo pensado. Está sendo pensado sempre como um conjunto, não um conjunto de plantas, mas um conjunto de especificações, um projeto bem executado, bem elaborado, de forma que não deixe dúvidas, apesar de dúvidas existirem. nunca ninguém consegue cobrir todo o imprevisto de uma obra. Mas, eu queria defender que, na verdade, a gente não pode garantir que só o arquiteto tem capacidade de fazer isso pela sua formação. Se a gente imaginar um projeto de arquitetura feito nos modos que a gente está defendendo aqui, que vem nesse manual de contratação, de uma forma única, com todos os seus cadernos de encargos, de especificações, eu fico preocupado de a gente dizer que só o arquiteto consegue fazer aquilo ficar em pé. Obrigado. Pela ordem, a colega Cláudia Pires, depois o César Dorfman, e aí vamos encerrar para devolver para o relator, está bem? Eu só queria ponderar se a gente não deveria colocar nessa, isso que está colocado ali, a expressão de obra, essa questão da direção ou acompanhamento de obra que foi a defesa, inclusive, do presidente aqui ontem, em relação ao projeto de autoria do arquiteto, nesse caso. Eu queria fazer uma ponderação em relação à questão que o Napoleão levantou em relação à nossa capacidade de sermos renascentistas na hora de trabalharmos com a questão da concepção do projeto arquitetônico, mas eu acho que discutir, no atual momento onde a gente discute, inclusive, as mudanças curriculares, que reforçam a capacidade do arquiteto não só de ser o autor do projeto, mas que ele delibere sobre os campos de execução, ele queira a obra construída, não só o projeto, ele queira a obra construída, me parece muito importante. Então, eu queria fazer uma defesa aqui, mesmo que essa defesa conflite, por exemplo, com alguma questão que o Fernando falou, que é específica, ou seja, parece que a gente está querendo dominar o processo de produção da arquitetura, mas eu vejo isso como uma atribuição exclusiva mesmo. Aquele que projeta deve executar. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente deve garantir que a direção, o acompanhamento, a supervisão, não sei qual vai ser o tempo final, ele deve ser assegurado pelas atribuições exclusivas. Obrigado, César. Depois eu vou esclarecer, eu fui citado, então vou esclarecer. Eu vou continuar defendendo o que eu propus a direção de obra, vou novamente enfatizar que é uma atividade para nós, no Brasil, nova e deve ser exclusiva. Ela não é nenhuma dessas outras, não é construção, não é execução, é uma atividade nova. E eu fiz um esboço já e vou ler para reforçar a minha ideia do que seria a direção de obra já para o glossário. ou os arquitetos autores do projeto devem instalar no canteiro de obras escritório com as seguintes atribuições. 1. Zelar pela fiel execução do projeto. Os arquitetos autores, enfatizando. 2. Complementar quando necessário detalhamento. 3. Aprovar mudanças se necessário no projeto ou nas especificações. 4. Verificar a qualidade da execução. 5. Visar as faturas apresentadas pelo executante, entre parênteses, construtora da obra, com vistas a pagamento de etapas. Eu acho que esse conjunto de medidas caracteriza um enfoque novo e que eu acho que tem que ser com o nome de direção de obra. E exclusivo, evidentemente. Obrigado, César. Antes de passar aqui para o relator, eu queria fazer um comentário já, Cláudia, para esclarecer. Eu, pela minha prática e pela prática de profissionais que eu admiro e vejo que acabam tendo êxito no seu projeto, exatamente por levar o projeto do princípio ao fim, eu, de fato, eu defendo a direção de obra como parte do projeto arquitetônico. Eu acho que o que nos falta, eu estive pensando muito de ontem para hoje e hoje, ouvindo os colegas, eu acho que o que nos falta, continuo achando que o que nos falta, Sérgio, me dirijo particularmente ao Sérgio como presidente do Instituto, é o que nós discutimos em dezembro, numa reunião longa lá no Rio, sobre a necessidade da definição do projeto arquitetônico, da definição, até para fins de melhor aplicação da tabela, do manual de contratação. da mesma maneira, esse entendimento se resume no seguinte, quer dizer, da mesma maneira que o arquiteto coordena os projetos de cálculo estrutural, instalações, climatização, etc., etc., sejam eles feitos por ele próprio, por outro arquiteto ou por engenheiro civil, ele também coordena a obra, executada, mesmo que executada por outro arquiteto ou outro engenheiro, ou uma construtora, uma empreiteira, seja o que for, exatamente nesses termos que o César colocou, se contratado para isso. E acho que nós devemos trabalhar para restabelecer essa responsabilidade do arquiteto, porque cada vez mais, na medida em que os arquitetos se afastam da obra, os projetos são mais incompreendidos pelo empreiteiro e isso resulta em acréscimo de custos, modificação de soluções, até estruturais, como, por exemplo, no concurso do SEBRAE aqui, que até começaram querendo mudar o projeto nas fundações, que estavam previstas sapatas e já queriam fazer fundações profundas e tudo, enfim, desde, e esse afastamento do arquiteto, quer dizer, ao ele não ter a capacidade, vamos dizer, de concluir o seu trabalho, acompanhando e analisando as situações que surgem, até mesmo quando surge por um erro de obra, seja pelo que for a necessidade de se alterar uma especificação, um detalhe, uma solução, resulta que a própria construtora resolve esse assunto ou então um terceiro alterando o projeto original do arquiteto e nem sempre com conhecimento pleno para fazer a operação. Eu digo isso porque não é uma defesa corporativa, é uma defesa no interesse de quem contratou o projeto. A melhor pessoa para alterar, especificar, ajustar, orientar, seja no cálculo, seja na construção, é o autor do projeto, é quem conhece o projeto. Então, eu acho que realmente muitas das discussões que nós tivemos aqui hoje derivam da falta de entendimento do que universalmente seria o projeto arquitetônico. bem, eu me desculpe, acabei emitindo uma, vamos dizer, uma posição de mérito, o que nem sempre fica bem quem está coordenando a discussão, mas, eu tive que aproveitar aqui a palavra e se realmente, seja que decisão for dada a essa discussão, eu fico imparcial nisso, seja que decisão for dada a essa discussão, eu acho que é fundamental que o CAL, particularmente as comissões de exercício e ensino de arquitetura, assessoradas e apoiadas pelo CEAL, vamos dizer, definam, vamos dizer, de modo mais compreensível, especialmente para o Tribunal de Contas da União, para a Procuradoria Geral da, perdão, para a CGU, Contraladoria Geral da União, afinal de contas, o que é o projeto arquitetônico, eu citei ontem o exemplo, quer dizer, a CGU e o TCU muitas vezes estão entendendo que o arquiteto não pode fiscalizar a sua obra porque seria parte interessada, faz parte da discussão, eu estou dizendo, eu estou me colocando imparcialmente com relação a essa discussão, eu estou dizendo que ela necessariamente deve desdobrar, seja que decisão for dada aqui, ela necessariamente deverá se desdobrar numa explicação clara, seja por resolução, deliberação, o que for, uma definição clara do que é a produção, o que é o projeto arquitetônico, e quando ele inicia e quando ele é concluído. Então, temos inscritos aqui o colega Napoleão, o colega Miguel Pereira e, desculpe, Chico, depois eu devolvo aqui para você, resultou, e colega Sérgio, vamos lá, Napoleão. Bom, realmente um item, assim, colocado numa resolução, sub-item, está gerando toda uma discussão. Bom, a primeira reflexão que eu faço é o seguinte, toda esta resolução, ela vai ter que ser colocada em prática a partir da fiscalização, a partir, inclusive, da atuação dos conselhos estaduais. E é bom sabermos, termos consciência, de que essa resolução, ela não pode ser imperativa, além das legislações que estabelecem a atividade profissional dentro do mercado, inclusive, de obras públicas. É bom termos cuidado, porque não podemos fazer, disse aqui, um manifesto de contestação. A contestação às situações, objetivos, legais, podem ser feitas, mas, do ponto de vista objetivo, de uma resolução que visa fiscalizar uma atividade, é preciso saber, realmente, se a vontade manifesta, corresponde à viabilidade concreta de uma fiscalização eficiente que os nossos conselhos devem fazer. Então, essa é a primeira reflexão que eu falo. A segunda, é em relação ao que é um projeto de arquitetura. Quer dizer, me parece que predomina neste plenário, pelo menos pelos que se manifestaram, uma visão que ela tem uma origem na história da concepção do que seja a atividade da arquitetura, aí pelo Albert, Albertiana, aí, ainda há muito tempo atrás. Bom, é preciso entender-se que este não é o único ponto de vista válido sobre a atividade do arquiteto, essa visão totalitária a respeito da autoria. Este é um debate no campo da teoria da arquitetura em que versões diferenciadas se estabelecem, inclusive, neste momento de uma era digital financeira e que existe uma certa espetacularização de determinadas obras, através de um sistema muito midiático. Então, é preciso a gente entender isso e não podemos estabelecer uma tradição como uma inerência à atividade. Eu não acredito nisto, eu estou mais alinhado a uma visão em que, muitas vezes, o projeto arquitetônico, nesses moldes autoritários, parece mais uma ordem de serviço para a reprodução do capital a partir da apropriação no canteiro de obra, da mão de obra, a mais-valia que se estabelece através dessas determinações totalitárias. É preciso a gente refletir sobre isso. Bom, mas isso é outro assunto. O que se trata quer dizer, esta atividade é exclusiva do arquiteto, não faz sentido dizermos isso quando nós temos plena consciência de que essa atividade é compartilhada historicamente na nossa sociedade atual, aqui nesse país, não é? E que, a meu juízo, isso vai cada vez mais ser compartilhada. A atividade projetual também será compartilhada. Essa mudança necessária. Senão, não vamos ficar falando para as paredes, porque a sociedade e o poder público vai dar atenção a essa importância capital que nós nos autoatribuímos. É isso. Obrigado, Apolinho. colega Miguel, depois na sequência o colega Sérgio Magalhães. Colega presidente, meu discurso é muito curto. Eu quero enfatizar que eu considero a palavra no seu discurso, sentenças e frases são armas poderosas, porque significam no seu relacionamento com as coisas. E eu quero me fazer a referência àquela faixa amarela onde considero que supervisão não completa o sentido dessa referência. A palavra mais adequada é direção de obra. porque tem que ver com o seu significado. Dar a direção tem que ver com a direção, com o sentido da obra, com o produto final que tem que ver sem dúvida com a qualidade dessa operação, dessa ação. porque acompanhamento com a gente aqui fez algumas referências, eu sempre achei que acompanhamento é uma palavra mais apropriada para enterro, porque a palavra não tem que ver com o destino do defunto, ele vai para a cova mesmo e acabou. Está certo? Então é por aí, presidente. Obrigado, Miguel. Colega Sérgio, depois Anderson. Bom, as ponderações do presidente Haroldo a mim me parecem extremamente relevantes e é um tema de debate absolutamente necessário, que obviamente não há como se esgotar hoje, mas que precisa hoje haver uma sinalização nesse sentido. Da prática profissional que eu tenho no Brasil, não fora do Brasil, no Brasil, isto não é uma proposta tal como colocada pelo colega Haroldo, não é alguma coisa inédita, é uma prática razoável, sobretudo quando quando o cliente do arquiteto tem experiência na produção de obras, de tarefas, contrata várias vezes, ou quando o arquiteto produz obras de escala menor, mas que se perdeu na grande maioria das obras ao longo desses percursos, de percurso de algumas décadas, mas especialmente no que se refere às obras públicas. E a mim me parece que muito do elemento didático que precisamos conferir a esta resolução será sobretudo voltada para as obras públicas. Então, eu entendo que se nós nos próximos tempos pudermos redefinir o escopo do projeto na sua integridade que envolve os estudos iniciais, o anteprojeto e o projeto propriamente dito, nós teremos feito um grande, teremos cumprido uma grande tarefa e que certamente as consequências de um projeto completo, de um projeto bem desenvolvido como instrumento mínimo para uma licitação de obra pública fará com que numa etapa posterior possamos também defender o prosseguimento do trabalho do arquiteto projetista durante a fase de execução da obra ou de execução do projeto. O nome que vai ser dado a isso ou que possa ser dado aqui, eu acho que é importante, mas não é indispensável que tenhamos um acordo muito firme sobre ele. Os três que são apresentados aqui parecem insuficientes, então, eu acho que deveria ser remetido isto ao glossário. Talvez os três para explicitar melhor o que significa. No sistema norte-americano de contratação de projeto, pelo que me recordo, é acompanhamento que se chama. E é muito difícil que uma que um contratante de arquiteto abra a mão do arquiteto desempenhar durante a execução da obra essa responsabilidade. É até a garantia que o proprietário e que o cliente tem de que o projeto bem contratado, bem desenvolvido, será convenientemente executado. Mas, na experiência também que eu tenho, que não é exagerada, isto não pressupõe a autorização de pagamentos, embora possa ter um elemento de informação a respeito. Eu acho que o escopo que o colega Paulo Saad elencou como dessa etapa é a que a prática mais rica tem evidenciado. Obrigado, Sérgio. Colega Anderson. ausentes? Vamos lá, e na sequência vamos resolver isso. Senhores, eu estou ouvindo atentamente as ponderações e a última fala do presidente acerca disso, que foi naturalmente complementar ao raciocínio que ele desenvolveu, iniciou no desenvolvimento disso na data de ontem, e estou ficando cada vez mais convencido de o que se quer, o que o debate está nos oferecendo não tem nada a ver com atribuição, muito menos exclusiva. o que o debate está nos oferecendo é a vontade de termos a garantia de alguma forma de que seremos contratados no bojo do processo de elaboração de um projeto, também um acompanhamento do mesmo, estreitando assim o caminho para decisões rápidas, objetivas e necessárias de sua implementação, de sua instalação, de sua modificação. Essa garantia que o debate está nos oferecendo, a necessidade dessa garantia. que tem muito mais a ver com o direito autoral sobre a sua própria obra, tem muito mais aderência com o processo de contratação desse serviço do que propriamente de atribuição. E não acho nem que tem que ser do próprio autor. Eu estava comentando com o César pela experiência que ele tem, pelo conhecimento que eu tenho dos projetos dele, eu daria perfeitamente uma obra minha bem detalhada para o César fazer esse acompanhamento, por exemplo. E não precisa ser do próprio autor. Mas aí é representante. Sim. Mas ele cumprirá com o que se quer. O acompanhamento da execução, a fiel observância dos detalhamentos e dos elementos do qual ele está sendo construído. eu repito, isso nada tem a ver com atribuição, isso tem a ver com o direito autoral de que eu compreendo que a lei já garante, que a lei já garante. Era isso. o colega Chico. Enfim, eu sinto a necessidade, presidente, de fazer um breve resgate das diretrizes que nos guiaram até agora. A resolução, a proposta de resolução que dispõe sobre as atribuições privativas, ela tem no seu curso geral o entendimento de que serão consideradas privativas dos arquitetos basicamente as atividades de projeto no âmbito da arquitetura e urbanismo, no âmbito da arquitetura paisagística e no âmbito do patrimônio histórico. Isso, em linhas gerais, é o que guia a nossa proposta. Então, a atividade de projeto enquanto atividade de criação, ela ser, na essência, o campo privativo do arquiteto e urbanista. Naturalmente, que em torno dessas premissas básicas, o projeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e de patrimônio histórico, entram também atividades contíguas a estas. Isso é uma coisa que, a meu ver, está pacificada, uma coisa que é mais ou menos de senso comum. A outra coisa é com respeito às atividades afetas à execução em todos esses campos. Mesmo naquele campo em que nós tivemos como princípio estabelecer a não exclusividade, que é o caso do patrimônio histórico, o plenário entendeu por ajustar essa posição, de tal modo que, em linhas gerais, a execução, quase sempre, ficou consensuada como atividade não privativa. Muito bem. Estamos tratando agora da possibilidade de incluir a direção de obra. E aí é necessário não somente pensar na vontade que temos, mas dos elementos que, eventualmente, precisamos ter para justificar uma eventual adoção dessa atividade como privativa. No meu entendimento, a direção de obra, ela resvala, necessariamente, na materialização do objeto, na materialização do projeto por meio da execução. Ora, se você tem materialização, ela não se dá somente no que respeita ao projeto arquitetônico, é também a materialização do projeto estrutural, do projeto de instalações e nos demais projetos. Estes não são atividades privativas dos arquitetos urbanistas. Então, eu vejo com muita dificuldade justificar a adoção da direção de obra de um edifício ou de outra natureza como privativa do arquiteto urbanista, porque ela pressupõe a tomada de decisões que, dizem respeito direto à materialização do objeto arquitetônico, que este não significa apenas o que se refere ao projeto arquitetônico. Acho que o colega Napoleão, ele, de fato, colocou de maneira muito clara, eu não vou repetir os argumentos dele, só quis acrescentar esse outro que trago aqui, de tal modo que a minha posição como relator é de que não acompanho, não concordo, não me sinto com condições de fundamentação legal para estabelecer nesse momento a direção de obra como privativa, presidente. Obrigado, Chico. Bem, então vamos à decisão. Nós temos o texto como apresentado, que agora o relator, após as discussões, propõe que seja suprimido, e temos duas alternativas ao texto. Eu entendo e consulto o plenário que se o plenário decidir pela supressão, vamos dizer, não adiantará discutir entre os outros, resultará desnecessário discutir os demais. Então, eu proponho que a discussão, que a decisão se dê da seguinte maneira, eu ponho em votação primeiro a supressão. Se os colegas acompanharem essa posição de supressão, as outras duas propostas ficam prejudicadas. Caso os colegas não acompanhem a supressão, então decidiremos entre uma das três propostas de redação. Pode ser assim? Se decidirmos pela supressão, fica prejudicada a discussão e não discutiremos nenhuma das outras. Está bem? Caso permaneça, caso a supressão não seja acatada pelo plenário, aí discutiremos as três alternativas de redação. Deu para entender? Bom, se houver outra proposta, se for suprimido, acabou, não tem mais. Se não for e que surgiu uma outra proposta, poderemos até considerar. Mas vamos lá, nós não estamos em processo de votação final, por isso que eu estou respondendo aqui, não é uma questão, apenas um esclarecimento. Então, se os colegas entenderam, se votarmos pela supressão, se encerra a discussão. Se supressão for vencido, aí decidiremos entre as três redações ou alguma outra a que ficará. Compreendido? Então, vamos lá. Os que acompanham a supressão, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Os que são pela permanência, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, abstenções. Uma abstenção. Anotou? Zé? Então, tá. Muito obrigado. Então, fica suprimido aí. E eu, como eu disse antes, independente de qualquer decisão aqui desse plenário, me parece, até pela própria discussão que houve aqui, pela variedade de opiniões e tudo, que levaram a essa decisão, a necessidade de um esclarecimento mais preciso do princípio, meio e fim do projetar. Do projetar. E eu aí, naturalmente, como ontem, eu me dirigi mais aos colegas, como o Paulo Armindo, Laís, os júniors, que se dedicavam mais ao trabalho de restauração, essa coisa toda. E eu, hoje, me apelo mais aos colegas que se aplicam ao projeto, à construção, ao trabalho de atividade fim do arquiteto. Eu apelo a esses colegas para que nos ajudem a refletir, aos que estão mais próximos do ofício de projetar, da prática profissional cotidiana, que nos auxiliem nessa discussão, e para encontrarmos um encaminhamento adequado que deixe claro o, vamos dizer, aonde começa e aonde termina o nosso trabalho para a obtenção do melhor resultado para a sociedade, para o contratante, particularmente, como foi dito aqui, no que toca obras públicas, pelas decorrências. Acho que é um trabalho que fica apontado por essa discussão e que nós não podemos fugir dele. Sou pena de prosseguir num processo de decadência que eu tenho certeza que nenhum de nós deseja para a nossa profissão. Acho que a própria criação do nosso conselho apontou na direção inversa, de se buscar a recuperação da nossa profissão, o melhor entendimento e a melhor proteção para a sociedade. A meu juízo, a meu juízo, como você disse ontem, que é o juízo do conselheiro, nesse caso, é o ponto de vista do conselheiro presidente, para o futuro. Apenas deixando esse registro aqui, com o apelo que eu fiz, inclusive, ao SEAL, e que agora eu deixo aqui aos colegas mais aplicados ao ofício também, que entendem melhor o que eu estou pondo aqui, acredito eu, a meu juízo também. Então, bom, muito obrigado. Vamos, então, ao glossário. Presidente, eu acho que no item N... Bom, eu acredito que isso... Aí cai tudo que é supervisão. Cai tudo que é... Não é? É isso mesmo. Podemos até repassar, para que todos vejam, vai cair em arquitetura paisagística. Lá ainda no item N do inciso I também. É a parte do urbanismo, não é? A de urbanismo. Item N. Item... Arquitetura paisagística. Vamos adiante. No item 1, Zé Mauro. No item 1 ainda, voltando. No item 1? No item 1 tem. O N que é... A linha N. Supervisão de projeto de urbanismo. A linha N, de Natal. N1. Supervisão também era mesmo. voltado para... Cadê? N? N. É. É todo o N, é isso aí. É que dá supervisão aí. É. Está referente à supervisão. É. Vamos lá. Só pode subir para os outros incisos aí, arquitetura de interiores. Paisagística. Arquitetura paisagística já foi. Patrimônio histórico. Aí não. Aí deixa. Aí não. Aí não tem. O patrimônio histórico permanece. Permanece. Sim, vamos subindo, Zé Mauro. Por favor. Pode subir. Não, permanece. Esse permanece. Nesse caso, permanece. Pode ir subindo. Planejamento, não tem. Conforto ambiental, também não tem. Então, vamos ao glossário, então. Tem a minha proposta de inclusão de um artigo ali. O pessoal lá da Ombro, no dia de aniversário de janeiro, uma ponta de onda. Eu quero que eu tenha a minha amostrada. Bom, tem uma proposta aditiva do conselheiro Anderson, que ele havia citado ontem e que agora já está na tela. Eu vou ler? Posso ler? Se você prefere ler. Em conformidade com o que dispõe o artigo 3º da Lei nº 12.278, 2010, ficam especificadas também como privativas dos arquitetos e urbanistas toda e qualquer ação técnica que modifique qualquer serviço técnico das áreas de atuação privativa de que trata essa resolução. Tem discussão? O colega Anderson quer defender, quer informar, complementar? Ou é autoexplicativo? A ação técnica, nesse caso, ou seja, qualquer procedimento técnico que venha modificar toda essa área de atribuição privativa nossa, é simplesmente para garantir que as modificações disso também sejam feitas por arquitetos privativamente. Só para isso. O colega relator primeiro aqui, depois o Fernando Costa. Eu creio que o doutor Costa se inscreveu para falar o que eu também falaria. Então, eu declino em favor dele. Se for necessário, eu finalizo. Se houver divergência, eu finalizo. Colega Fernando. Eu entendo que a preocupação do Anderson é mais no sentido também do direito autoral. E qualquer modificação, se for modificação no projeto arquitetônico, tem outro projeto arquitetônico. Se for modificação no projeto de restauro, vai ser outro projeto. Então, se é outro projeto, já está garantida a exclusividade. Eu entendo como um cuidado a mais, mas no sentido do direito autoral, que é outra legislação, aquilo que o Napoleão já colocou anteriormente. Então, eu acho dispensável, no sentido sempre de a gente economizar palavras em uma resolução que já está tão cheia. O Fernando falou quase tudo que eu falaria, mas faltou um pouco, por isso que eu vou usar da palavra. Eu diria que, como está, além de ser desnecessária, ela até prejudica um pouco. Porque essa atuação modificadora, ela se aplica, pelo que consta do direito autoral, não só as áreas de atuação privativas, mas mesmo as compartilhadas. Se um arquiteto fizer uma atividade, só ele pode fazer outra, pode intervir nela. Então, do jeito que está ali, reduz. Quer dizer, se for uma atividade não privativa, se for uma atividade compartilhada, levaria-se a acreditar que outro profissional poderia fazer essa intervenção. De tal modo que não apenas ela é desnecessária, mas ela é reducionista. Então, no tema de discussão, pode, a não ser que alguém queira defender, acredito que não. Então, pode apagar, Zé, já está pacificado. Vamos ao glossário, então. Acessibilidade. Colega Geraldine, depois Cláudia Pires. Peço que os colegas já proponham a alteração, para sermos mais objetivos. Presidente, nessa linha, é uma adequação de texto, de terminologia. Hoje não se usa mais a expressão pessoa portadora de deficiência. Hoje o termo adequado é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Porque há deficiências que ela pode portar e deixar. Então, é a pessoa com deficiência, a terminologia adequada. É, acredito que não há discussão. Totalmente acolhida. Eu acho que já pode apagar, Zé, Mora. Pode apagar. Colega Cláudia Pires. Eu gostaria, posso ir de inclusão, gostaria que incluísse aí nos termos da lei. A lei de acessibilidade e da norma brasileira, que fala sobre isso. Não me engano, a norma brasileira é a 9050 e a lei federal é a 9074. Não lembro muito bem o número. Sim, aonde exatamente você propõe que se insira, Cláudia? Eu estou falando que seguindo nos termos da lei e da norma. Ao final? Então, vamos medir ali para ver se fica legal. Vírgula nos termos da lei. Da legislação vigente, pode ser? Nos termos da legislação vigente, pronto. Todos estão de acordo? Então, vamos adiante. As Bilt, Saad. Já ficou acertado antes, na discussão de antes? Vamos lá, As Bilt. Vamos rolar. Ainda está no texto original. O que eu estou querendo ver. Como, como é que era? Já apareceu isso antes. Cadastro como construído. Cadastro como construído. Agora, é importante dizer que essa atividade técnica, ela não é feita exclusivamente depois da obra concluída. Todas as modificações feitas ao longo da obra vão se somando e constituindo, porque o como construído não é o que você mede na ponta da trena. Como construído são todas as plantas de detalhes feitos que não foram modificadas durante, ou com as modificações, ou seja, o As Bilt, está entendido. Então, o importante é que haja aqui a modificação da atividade técnica, durante e após, que consiste na revisão, nas revisões de projeto, e conformidade como foi executada... Por favor, Zé Mauro, coloque ali a atividade técnica que, vírgula, durante ou após, durante ou após a conclusão. Durante e após. Durante e após, que soma. Ué. Durante e após. Pronto. Todos estão de acordo? Vamos adiante. Colega, revisão dos elementos do projeto. Tem mais? Vamos lá. Porque a revisão é... Aonde é ali, Paulo? Aos colegas que vão abordar mais tarde outros pontos, se puder já ter o texto escrito, melhor ainda, viu? Porque, na verdade, não se trata de uma revisão, do ponto de vista, de uma reforma do projeto. São adequações dos elementos do projeto. É isso, revisão dos elementos do projeto. Dos elementos do projeto. Dos elementos do projeto. Dos elementos do projeto, em conformidade com o que foi executado, é isso. E aí, eu diria que, se soma isso, a medição efetiva, quer dizer, também. E, eu diria, o levantamento conclusivo e o levantamento conclusivo... Esse é o após, não é? Já está ali. Se você fala em revisão dos elementos, eu imagino que... O Zé Mauro, na primeira linha, a última, o monossílabo final ali, ou, ou, ou serviço técnico de obra, ou serviço técnico, ou serviço técnico. Primeira linha. Ou, ou, ali foi uma falha mesmo. Isso. Agora, eu queria lembrar que, na arquitetura de interiores, a gente se propôs a fazer aquele adendo com relação à questão do projeto de arquitetura acústica. Vai chegar lá, vai chegar lá. Não, porque já passou aqui. Passou? A arquitetura de interiores é antes. Bom, não tinha destaque, não. Então, voltamos lá. Sobe um pouco aí, Saad, vamos lá. Não, é isso. A arquitetura de anteriores. É isso. Em algum ponto, aí, a gente incluir a questão da concepção dos elementos do acondicionamento acústico. Saad, na penúltima linha, você encontra ali, esta intervenção que dá no âmbito espacial, estrutural, das instalações, do condicionamento térmico, acústico e lumínico, e por aí vai. Pode ser? Está contemplado, não é? Então, vamos lá. Caderno de encargos. Colega Cláudia Pires. Caderno de encargos. É uma proposta de inclusão também, peraí. É porque está aí, instrumentos que estabelecem os requisitos, condições, diretrizes técnicas e administrativas para execução de obras ou serviços técnicos. É técnicas, administrativas e financeiras. Administrativas e financeiras? Financeiras. Pode colocar em vermelho ali, depois de administrativas e financeiras. Técnicas, vírgula, perfeitamente, lá em cima. E financeiras. Porque, na verdade, quando você está fazendo, você não está estipulando um honorário, um planejamento orçamentário da obra. Então, você tem que ter essa característica no caderno de encargos. Depois de diretrizes técnicas, por gentileza, tira o E e põe uma vírgula no final da primeira linha. Cláudia, só uma reflexão. Eu entendo que a atividade administrativa, ela inclui uma componente financeira. Um dispende, um pagamento. Isso faz parte da ação administrativa. Envolve contratações por um preço definido, efetuação do pagamento conforme contratado. Eu entendo que a ação financeira tem outra componente. Envolve uma gama de fatores que não sei, não vejo como necessariamente presente aí. Eu até peço a reflito a esse respeito. Porque os exemplos que você deu, a meu ver, são ainda inseríveis no âmbito da questão administrativa. Eu não trato em termos de obra administrativa como financeira e vice-versa, na minha opinião. Então, se você tira isso, você tira um atributo do caderno de encargos, entendeu? Hoje não é na obra você... na gestão de obra e projeto. Você não trata administrativo como sendo englobando essas duas coisas. Você tem ou administrativo ou financeiro. E o caderno de encargos vai lidar com essas duas questões. Eu não acho que prejudique o glossário. Pelo contrário, eu acho que até é específico. Então, vamos lá. Se ninguém tiver nada a opor, o relator acolheu. Vamos, na sequência. Coordenação e compatibilização de projetos. Cláudia Pires. Retirar duas vezes a coordenação e compatibilização. Você fala depois o que é. E fala que é compatibilização de projetos. Eu acho que a redação está ruim. Você pode propor uma... A sugestão dela é retirar e compatibilização. Coordenação e compatibilização de projetos. Aí você vai e fala. Atividade técnica que consiste em coordenar e compatibilizar o projeto arquitetônico. Eu acho que é coordenação e compatibilização. Dois pontos. Entendeu? Aí você vai falar o que você compatibiliza. Coordenação de projetos. É isso, não é? A tua proposta é deixar coordenação de projetos. Dois pontos. E vem o resto. Acolhem. Vamos adiante. Conservação. Sim. Tudo bem? Tudo bem? Conservação. Laércio. Colega Laércio. Opa, espera aí. Espera aí um instante. Desculpe, Laércio. Tem uma inserção ali que eu desconheci ali. Eu acho que era justamente na discussão que eu lembrei ao final da discussão da resolução, antes de entrar no glossário, para não perdermos a proposta, acho que da conselheira Cláudia, que dizia pela inserção no glossário da definição de conforto ambiental. Então, vamos lá. Conforto ambiental. Teria um esclarecimento, presidente. Pois não. Na verdade, o glossário, ele se limita às expressões que são utilizadas entre as atividades privativas. O conforto ambiental não está sendo considerado uma atividade privativa. Daí não seria cabível, a meu ver, inseri-lo no glossário. Ele é posto aí como campo de atuação, o que vem da lei. Então, se a gente fizer isso, talvez tivesse que incluir outros verbetes que também não são... Ficou prejudicado, não é, Laércio? Já caiu lá atrás, não é? Então, ficou prejudicada essa inserção aí, não é? Todos concordam? Tudo bem. Então, vamos lá. Laércio, em conservação, estava um destaque solicitado por você. Colega. Colegas, a questão era mais referente à técnica da escrita, porque ali entrou aquela expressão tecnológica, etc. A minha proposta era no sentido de, toda vez que aparecer a expressão etc, e aparece nesse glossário em vários outros itens, a gente complementar, tirar o etc e complementar de uma outra forma. Então, eu tinha, deixa eu achar aqui a minha sugestão, que era, que visam a utilização de recursos, que visam ali, entre outros, colocar a expressão, entre outros, a utilização de recursos naturais, construtivos, tecnológicos, ponto. Ok? É de redação. Bom, aí, de qualquer maneira, dá na mesma, não é? A preocupação do etc, ou entre outros, permanece. A questão é da escrita, porque eu acho que, numa redação como essa, de uma resolução, a expressão etc, ela fica muito perdida. Isso, eu acho que não aceita ou conflita com a boa norma da escrita dessa resolução. Se for para substituir por entre outros, eu optaria por simplesmente não citar nenhuma coisa nem outra. Ficaria recursos naturais, construtivos e tecnológicos. O etc caiu, no manual de redação etc não é utilizado. É mesmo? É, não deve, nenhuma norma deve ter etc, porque deixa vago, assim como entre outras. Ou qualquer coisa similar, quer dizer, se é para explicitar, tem que explicitar. Pode ser, Laércio, suprimiria também o etc e trocaria essa vírgula por um E? Construtivos e tecnológicos? Apaga aí, por favor, Zé Mauro. Construtivos e tecnológicos. É, deveria deixar até só a vírgula mesmo, que ela já sugere que há outros, que não se interrompe ali, não é? Não, porque eu dei moda, porque muda de assunto, não é, querido? Então, bom, tudo bem. A pergunta é só... Eu não vou discutir isso, porque é português, na fala, vamos lá. Conclui, Laércio. O colega Chico é no sentido de que esse etc, se isso não vai, se não vai isso daí limitar o sentido da definição de conservação. Se recursos naturais, consultivo e tecnológico, encerra. Está claro? Para mim, está. Você não tem outros recursos que não sejam esses aí. A minha pergunta é só essa. Ok. Então, vamos lá. Vamos adiante, então. Ensino. Primeiro, Fernando Costa, depois Cláudia Pires, Júnior. O Júnior teve que sair, ela até veio falar comigo e era a mesma observação que eu tinha. É que no meio acadêmico a gente não fala mais em transmissão de conhecimento. Transmissão tem transmissão de jogo, de futebol, pela televisão, etc. Mas no meio acadêmico a gente fala em construção do conhecimento, em produção do conhecimento. Produção do conhecimento. Então, eu sugeriria aí a produção do conhecimento. Acho que não confunde com a expressão construção que aparece no local. Daqui a pouco a gente vai brigar para o engenheiro. Eu só faria uma referência a isso, Fernando, porque me parece que a produção do conhecimento estaria mais afeta à pesquisa. A pesquisa, a meu ver, é a atividade que, por excelência, volta-se para a produção do conhecimento. Daí, talvez, construção, acaba sendo maior, e difusão, difusão também. É que no meio acadêmico, acho que você é de lá, você sabe disso, que a universidade não ensina mais. Ela ensina a aprender, ensina a construir o conhecimento. A construção a gente pode usar, que seria a minha sugestão da construção. E, conversando com o Júnior, a gente chegou à conclusão que seria melhor a produção, porque é um termo utilizado, e a produção do conhecimento envolve a pesquisa, a extensão e o ensino. Então, é a atividade da universidade, a produção do conhecimento através do ensino, pesquisa e extensão. Fernando, queria... Perdão, é Cláudia Pires, que estava inscrita também, e depois o Fernando Diniz. Eu queria fazer uma proposta de inclusão, depois de categoria profissional, já que a gente ficou discutindo o tempo todo isso, a importância de reforçar as diretrizes curriculares, condizentes com as diretrizes curriculares do ensino de arquitetura e urbanismo. Eu não entendi. Depois de formação acadêmica, é isso? É, condizentes com as diretrizes curriculares. É, condizentes com as diretrizes curriculares de arquitetura e urbanismo, direitos? É, condizentes com as diretrizes curriculares. Ok, nacionais, está. Mas o ensino? O ensino, e no caso a gente está lidando com o ensino de arquitetura e urbanismo. Nós estamos defendendo o tempo todo, é atribuição privativa. Eu vou ler para você. E cumprimento a diretriz. Está bom, 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 bom. Depois de formação acadêmica, vírgula, em consonância... Obrigado. Vamos lá. Depois o Fernando Diniz. Em consonância com as diretrizes nacionais, não é, Geraldinho? Com as diretrizes nacionais... Diretrizes curriculares nacionais. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo. Então, tem o restante. Colega Fernando Diniz. Sim, eu concordo plenamente com o Fernando Costa e com o Júnior sobre esse aspecto, mas eu me arriscaria ainda a retirar a palavra técnica logo após a atividade. Eu acho que ela restringe um pouco esse entendimento do que é o ensino. Eu acho que é só atividade que consiste... Supressão de técnica. Exato. Atividade que... Eu teria uma objeção a isso, Fernando. Nós temos procurado quase sempre fazer referência à atividade técnica, porque são essas atividades técnicas que remetem à responsabilidade técnica. E aí daria, assim, mais vigor à exigência de ser o arquiteto, o profissional que tem uma responsabilidade técnica, que faz uma RRT de carga de função e exerce a atividade de ensino. É nesse sentido. Eu compreendo, mas talvez profissional fosse mais adequada. Substituir. Então, não seria supressiva, seria substitutiva de técnica para profissional. Tudo bem. Pode ser? Pode ser. A relatoria acolhe, então, pode apagar o técnica. Todos estão de acordo? Então, vamos seguir. Estudo de impacto de vizinhança. Cláudia Pires. Aí, também, pegando o gancho na legislação. A legislação fala não de efeitos, ela fala de impactos. E aí, nesse caso, se quiser ser mais precioso em relação ao glossário, você tem que falar, contemplar os impactos e ou efeitos. positivos, positivos e negativos, tá? De um empreendimento ou atividade, quanto a... Uma atividade, já mudei aqui, aí está difícil falar de acordo com o que você falou. Zé Mauro, em estudo de impacto de vizinhança, depois de efeitos... Antes de efeitos, colocar em vermelho, impactos, os impactos... Impactos. Não, não, não. Antes de hoje. Antes de empreendimento ou atividade, impacto, efeito... Aqui, ó. Contemplar os impactos e ou efeitos positivos ou negativos de um empreendimento ou atividade... Ou atividade, quanto a qualidade de vida da população residente na área. Isso ali. É, olha, deixa eu te falar uma coisa, outra coisa também. Estamos falando da questão da abordagem qualitativa, chama-se subjetiva, né? Qualidade de vida é um conceito subjetivo. Ninguém conseguiu definir até hoje o que é qualidade de vida. Então, acho também que ele deveria ser retirado. E a gente poderia fazer uma redação falando que os estudos de impacto de vizinhança, eles têm que ter conformidade com a legislação urbanística e ambiental vigente, que é a 9638, no caso do meio ambiente, e que é a 10257, no caso do urbano. Então, isso tem que estar de acordo com a legislação. Qual é a sua proposta ali, Cláudia? Estou falando que essa questão de qualidade de vida é um conceito subjetivo. Sim, mas a proposta sua é a reposição. Então, é retirar essa questão da qualidade de vida. Eu não fiz a redação final, você quer que eu faça? É necessário, né? Eu tenho aqui até em mente, talvez assim contemple, já refleti quando você falava, enquanto você falava. Primeiro aspecto, a inclusão da palavra impacto, eu acho que o efeito é um impacto, o impacto é um efeito. Se for preferível a palavra impacto, retiraria efeito. Eu acho que uma coisa prescinde a outra. Até porque utilizar e barra ou não é bom, em matéria de norma, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que, acho que poderia simplesmente suprimir qualidade de vida da população residente. Poderia ficar. Impactos positivos e negativos do empreendimento ou atividade na área e suas proximidades. Isso envolve todos os aspectos da atividade humana ali. E complementaria com a referência à legislação, conforme você propôs. Em conformidade com a legislação urbanística e ambiental vigente. Em conformidade. Em conformidade com a legislação. Se não fizesse referência à legislação ambiental, ficaria até mais amplo. Qualquer legislação. Com a legislação em vigor. Com a legislação vigente. Vamos lá. Ergonomia. Colega Sérgio Magalhães. Ausente. Alguém? Tem uma saída. Então, depois retornamos. Vamos lá. Gerenciamento de obra ou serviço técnico. Colega Saad. Pode passar para outra, que eu estou analisando. Loteamento. Colega Cláudia Pires. Voltado. Não, não, não. Laudo, não. Você também quer, se você quiser, aborde. Então, laudo técnico. Cláudia Pires. O que eu pedi para ser, ou o laudo, a voz que ele vai fazer. Tem laudo parecer e vistoria. Propósito que eu fiz é que a gente tentasse agrupar, no mesmo item do glossário, próximo. Laudo parecer e vistoria. São três atividades relativas à questão. Você tem que emitir um relatório. Então, agrupar isso no glossário. Bem, tem duas questões. Agrupar não em alfabética? Sim, não em alfabética. Ou então remeter um ao outro, porque está difícil. Entendeu? Presidente, até por coerência com o que foi ajustado em campo anterior, a relatoria propõe que saia expressão técnica, principalmente laudo, que é a expressão utilizada na lei e também utilizada em inciso anterior, para ficar coerente, sairia a expressão técnica, somente laudo. Pergunta para a Cláudia. Eu gostaria, então, de fazer uma proposta para você. Quando você tem índice remissivo, a citação de algum outro termo que seja correlato, você coloca ver tal termo, entendeu? Ver laudo, ver vistoria, ver parecer. Porque a pessoa saiba que tem naquela mesma regra os outros... Um é irmão do outro, não tem jeito. Ergonomia. Entendeu, Chico? A proposta... No glossário... Até no dicionário é assim, viu? Não? Ah, entendi. Já foi discutido, já foi vencido, então. Ana, desculpe, mas ainda é sobre o que a Cláudia... Sim, não, Cláudia, é só porque se os três ficarem agrupados ou fazerem uma referência um ao outro, o profissional habilitado como perito relata o que observou e apresenta suas conclusões. Não necessariamente, para se fazer uma vistoria, teria que ser um perito. E aí, de repente, poderá gerar um conflito no futuro, quando a gente... Não tinha pensado nisso. De qualquer maneira, é simples achar que está em ordem alfabética, é uma maneira de agrupar também, tudo bem. Isso não prejudica o, vamos dizer, o entendimento. Não? Eu tenho dúvida. Você falou para mim, hein? Vamos lá. Gerenciamento de obra ou serviço técnico. Saad, passa. Passa. Pode apagar. Pode apagar. Gerenciamento de obra ou serviço técnico. Apagar a marcação. Apagar não, apagar a marcação. Tira o amarelo, hein? Por favor. Também gerenciamento de obra, pode tirar. Então, vamos adiante. Laudo já passou. Loteamento. Cláudia Pires. A dúvida era referente àquilo que você falou ontem, a respeito do remembramento. O loteamento é uma subdivisão de gleba maior do que 20 mil para não prejudicar a descompreensão do que é remembramento. É, primeiro que está definido em lei e depois... Desmembramento, desculpa. É, desmembramento é outra coisa, não envolve o seame viário, né? É a divisão de uma gleba em lotes, sem que isso constitua abertura de vias. Não, loteamento não é a questão de vias. Não, digo desmembramento. 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 Aparecer técnico, colega Cláudia Pires. Não, deixa isso, eu preciso indicar naquilo que eu falei. Retiro. Pode tirar o amarelo de loteamento e de parecer técnico, por favor, Zé Mauro. Não, não faz referência a isso. Perícia, colega Cláudia Pires. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Pode tirar. Vamos adiante, Perícia pode tirar o amarelo. Tem que tirar o 20 mil metros do loteamento. Sim. Tem que tirar o 20 mil metros do loteamento. Tatiana, você pode, eu vou pedir então fazer um favor. Deixa para o final concluir, eu vou pedir a Tatiana que tente localizar aquela lei que faz referência a isso, aos 20 mil. Sim, tem o perigo da lei mudar, não é? Não, tudo bem. Então, pode ser na forma da legislação vigente também. Pode ser assim, Sérgio? Acho que fica melhor, fica mais prudente. Tira essa referência. Tira igual ou maior que 20 mil. De gleba, é. Subdivisão de gleba. De gleba. Em lotes edificáveis. Mais prudente mesmo. Melhorou. Depois de áreas verdes, nos termos da, nos termos que está usando, nos termos da legislação vigente. Isso aí. Acho que é melhor mesmo. Então, vamos lá. Plano. Perdão, perícia já está vencido, não é, Cláudia? Está. Vigente. Então, vamos lá, por favor, Zé Mauro. Adiante. Vamos lá para perícia, tira o amarelo, já tirou. Colega Sérgio, era plano. Plano, não era plano. Eu tinha anotado aqui plano, o Sérgio Magalhães e plano de habitação de interesse social, colega Laércio. Tudo bem, Sérgio? Então, plano de habitação de interesse social, Laércio. A minha observação também, como a da outra, é que com relação à palavra etc. Eu pararia, já que é plano de habitação de interesse social, eu terminaria a frase na de baixa renda. Eu tiraria a outra parte, podendo também relacionar-se com outros aspectos. Fica a coisa mais vaga. Eu acho que terminaria a minha expressão em baixa renda. Eu cortaria o resto. Tem lei federal para isso, então. Então, coloca a lei na legislação vigente, que é a 12 mil... Esqueci o nome dela agora. É a lei que cria o Sistema Nacional de Habitação e da Outras Providências. A sua sugestão, Laércio, é suprimir de podendo em diante, é isso? A relatória concorda? Acolhe. Todos concordam? A inclusão também da Cláudia, da referência à lei. Então, pode apagar a vila nos termos da legislação vigente. Sim, alguém propôs local. Foi o Geraldine, eu acho. Não é, Jorge? Local aonde? Plano local de habitação de interesse social. É, perfeito. Pulou, pulou, pulou. Meu Deus do céu. Não é uma porra que não consegue tirar. Só um minuto, presidente. O plano de regularização fundiária também tem legislação vigente hoje. Mas vai chegar ainda lá. Então, vamos lá. Lá no início, no título, é plano local de habitação de interesse social. Esse local é com letra minúscula mesmo. Não sei para que esse local. Eu posso fazer uma proposta? Porque existem os planos locais, é verdade. Mas existem os planos estaduais e os planos nacionais. Como está o plano de habitação de interesse social, ele abrange as três esferas. Então, vamos lá. Porque você tem município de estado e... Plano também abrangeria, plano de habitação. É o tipo da... Geraldo, foi você que fez essa proposta. Tudo bem? Concorda com essa expressão? Então, vamos tirar. Vamos lá. Plano de regularização fundiária. Cláudia e Sérgio Magalhães. Plano de regularização fundiária. Cláudia e Sérgio Magalhães. Eu proponho que se faça menção à legislação vigente também. Ao final, não é? Isso. Copia e vai colando onde couber. Onde eu pedi destaque é sempre com a intenção de sugerir que a nomenclatura seja mais em acordo com o senso comum. Continua mesmo. Mas tem alguma sugestão específica? Acho meio exagerado. Certo. Vamos lá, então. Aliás, é aqui. Plano ou traçado de cidade? Cláudia. Eu acho que isso é uma deliberação nossa de um plano. Eu não sei. Eu fico na dúvida. Porque plano, quando você fala plano setorial urbano, você pode definir diretrizes de traçados urbanos. Não sei. Fiquei na dúvida. Como a gente fez algumas discussões sobre isso, eu retiro o meu destaque, porque eu fico na dúvida com isso. Mas eu acrescento no destaque o sistema viário, a palavra urbano. Alô, eu creio que aí seria interessante introduzir aquela nossa solicitação do desenho urbano. É a estrutura do traçado e desenho urbano. Porque o desenho urbano, na verdade, é mais além do traçado, porque o traçado é mais considerado o traçado viário. É o traçado, digamos, vista aérea. Agora, o traçado, o desenho urbano já é uma... Desenho urbano aonde, Zé, Paulo? A estrutura do traçado e desenho urbano, na verdade. Está complicando, hein? Não, estou complicando. Eu posso colocar. Estrutura do desenho urbano. Na primeira linha, né? É porque você começou com uma expressão e está crescendo. Isso é tentativa. Estrutura do traçado e desenho urbano. Você contempla? Está de acordo? Então, vamos adiante. Está ali, está escrito. Eu tenho objeção. Objeção do colega Sérgio. Não sobre a proposta, sobre zoneamento, por exemplo. Não faz muito sentido incluir zoneamento, algo que, inclusive, está sob contestação teórica geral. Acho que é uma restrição indesejada. Não, mas está só considerando, né? Pois é. Mas não considerar zoneamento. Por quê? Isso é uma proposta de suprimir esse termo. É. Por que, Sérgio? Porque o zoneamento tem um aspecto já, de certo modo, ultrapassado na teoria urbanística. Nenhum corretor de imóvel não acha isso, não. Ele não trabalha com isso. Então, se você não coloca... Nas discussões aí da academia, essas coisas vão e vêm, né? Não, isso não é simplesmente academia. Assim, como desenho urbano, pressupõe também volumetria, que não está dito aí. Traçado tem que ter volumetria. Não basta, lógico. Eu sugiro que o zoneamento possa ser levado para o item seguinte, plano diretor. É, aqui é mais lógico. Bom, relatoria. Relatoria, por favor. Qual é a opinião? Chico, só... Aqui, ó. Vai ficar o etc. ali, porque nós tiramos dos outros. Tem o etc. ali? Tem o etc. perdido ali. Ah, tá. Apago o etc. daí? Por favor. Com relação ao zoneamento, a relatoria está de acordo? Podemos passar adiante? Eu queria fazer uma defesa da manutenção. Colega Cláudio. Eu gostaria de fazer... Pode falar. Manutenção, até porque a gente está discutindo hoje um instrumento que diz respeito ao zoneamento, que é o reajuste de terras. Então, se a gente está trabalhando isso, não pode tirar dali. Alguém vai fazer isso. Acho que tem que estar ali. Porque o zoneamento, elas não sabem, não. Mas a gente podia avisar para os desavisados que a gente faz isso. Sim, também. É nessa política. Não faz assim, mas nesse plano de traçado? Por que não? A gente pode já definir... Uma operação urbana, por exemplo, hoje ela define os coeficientes de aproveitamento futuros que vão ter em uma determinada área. O colega Napoleão está sugerindo aqui tirar zoneamento, porque já tem setorização. A não ser que queira tirar também setorização. Setorização não é um termo conhecido. Quando você vai falar de plano de diretor, todo o mercado imobiliário pergunta dos unis. Então, tira o setorização. Plano de diretor é o seguinte. Não, tudo bem. Mas se você está falando de traçado viário como uma setorização aplicável às áreas de expansão urbana, que servirá de diretriz para a elaboração dos projetos técnicos correspondentes, você está falando de zoneamento. Não tem jeito de não falar dele. Eu acho que poderia tirar. Pode retirar. Bom, desculpe, agora temos duas propostas. Uma de manter e uma de retirar. Eu encaminho também para manter. Eu estou com a Cláudia. Então, vou consultar o plenário aqui. Os colegas estão... Não, retirar. A proposta seria colocar no plano diretor. Se tirar daí, pode avaliar se vai para o plano diretor. Vamos lá. Os que estiverem de acordo com a supressão, desoneamento, por favor, se manifestem. Um, dois, três. Os quatro. Os que estiverem de acordo com a manutenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Abstenções? Um, quatro. Dois, três. Quatro. 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 Então, vamos lá. Então, mantém. Plano diretor... Laércio. Não, perdão. Perdão, perdão. Plano diretor já é o que acabou de... Setorial urbano. Não, eu tinha feito uma proposta... Ah, tá, plano diretor. O que eu tinha indicado à toa é Sérgio Magalhães e Cláudia Pires, que estão inscritos. Veja, porque tem uns destaques que foram trazidos na discussão anterior. Um deles foi a questão do normativo urbanístico. Só um instantinho, Saad, eu estou indo pela ordem dos que se inscreveram aqui, se você... Só estou me inscrevendo. Eu já te inscrevi aqui. Estavam inscritos Sérgio Magalhães e Cláudia Pires, em plano diretor. E Saad, agora? Quer um primeiro? A minha proposta é tirar a expressão expansão urbana por ocupação urbana, trocar. Ocupação no lugar de expansão. Você pode anotar, Zé Mauro, em vermelho? Colega Cláudia? O plano diretor geralmente é um instrumento técnico, que é uma lei, nesse caso. E, nesse caso aqui, a gente deveria colocar que ele é expresso em lei, que determina que é um ordenamento do solo e expansão urbana. Ele é um instrumento legal, que o arquiteto faz. Os advogados não gostam disso, porque eles acham que a gente está... Interferindo na área deles. Seria nos termos da legislação, afinal, como nos outros, né, Zé Mauro? Cola lá de novo também, metropolitana, mas em vermelho. Dá uma parte? Todos esses planos têm que virar lei, para ter força. Esse, especificamente, é. A gente se converte em lei depois. Depois de feito pelo arquiteto, é que ele se converte em lei. Nós estamos tratando da ação do arquiteto. Nós estamos tratando do plano feito pelo arquiteto, o coordenado pelo arquiteto. Depois ele se converte em lei. Ou não. Ou não. Se não for provar, se não for provar. Mas está nos termos da legislação vigente já ali. Colega Saad, por favor. Normativo. Eu queria propor que a questão é dos normativos urbanísticos, está incluído no trabalho de coordenação do arquiteto e urbanista. Então, depois de ter uma proposta de entrar aí, sugiro que seja do ordenamento do uso do solo e ocupação urbana, expansão urbana, vírgula, dos normativos urbanísticos e edilícios. Deixa eu anotar aí, Zamar, para a gente não perder. Vai ditando. Vai ditando aí. Dos normativos. Vírgula. Dos normativos urbanísticos e edilícios. E edilícios. Pronto. Vírgula. Vírgula. Põe vermelho aí, por favor. Alguma sugestão a mais? Alguma sugestão a mais? Não. Então, vamos ouvir aqui a relatoria sobre o que está proposto. Deixa eu ler, presidente. Instrumento técnico que constitui a base para politizamento e organização do solo urbano, dos normativos urbanísticos e edilícios, da mobilidade e transporte. O senhor, senhor, isso é em vigor. Ok. A relatoria está de acordo também. Os demais estão de acordo? Então, vamos adiante. Plano setorial urbano. O colega Laércio. A minha observação é a mesma inicial, com relação a... Etcetera. Etcetera. Ou a gente faz a relação completa. Etcetera. Os planos setoriais. Ou a gente... Etcetera sai também. Perfeito. Sairia. Ou fica... Apenas isso? Alguma abordagem a mais? Ou talvez a gente ficaria em forma de plano diversos. Só um ajuste aí, uma vez que saiu o Etcetera. Depois de habitação e dessaneamento, para ter coerência. Tá. Então, vamos agora, projeto arquitetônico. Primeiro, Sérgio Magalhães, depois Cláudia Pires. Eu tinha... Vamos ver, se a depender, eu teria uma observação também. Projeto arquitetônico. Eu acho... Ou por escrito. É, isso acho que pode ser mesmo. É. Então, vou antecipar a minha sugestão. Vamos dizer, remover aquele ou por escrito, já que a relatoria... Acolhe. Acolhe, né? Pode taxar aí. Representação gráfica é por escrito. Não, por escrito, no que ele quer dizer, é texto, né? Que é justamente o que a gente quer evitar. Eu posso explicar, presidente. Na verdade... Uma questão... Não, em algumas situações, você recorre. Há uma palavra escrita para complementar a linguagem gráfica. Mas aí pode ser que induza a compreensão de que o projeto possa ser feito em forma de texto. Como aconteceu no passado. Então, é melhor suprimir. E se a instalação, acho que está um pouco fora de lugar também. Como monumento? Projeto arquitetônico de instalação. Instalação, no caso ali, deve estar se referindo a essas coisas efêmeras. Isso, isso, isso. Não há instalações prediais. É, monumento e equipamento, tudo bem. Agora, instalação... Alguma sugestão, Sérgio? Tirar a instalação. Mas, no caso, ele está se referindo a instalação de estandes, essas coisas assim. Isso, isso. Que impacta no estádio. Coisa efêmera. É. Entendeu? Então, põe assim. Diga assim. Porque começa a abrir. Não, o que é? Alguma sugestão? Instalação, alguma sugestão? Construções efêmeras, então, ou outro tipo de instalação. Tem outros entendimentos, não é? Mais comuns. Eu prefiro como está. Eu, particularmente, acho que como está contempla o caráter efêmero e, enfim, não confunde, não. Cláudio, você está inscrito nisso daí também, viu? Projeto arquitetônico. Chico? Nada? Tudo bem. Então, eu acho que tem que manter por escrito, porque a especificação técnica faz parte do projeto. Então, eu acredito que tem a gráfica e por escrito. Veja só, se for para ficar, eu acho que devia tirar o ou. E, não é? Deixar e. Porque o ou dá a impressão que pode substituir a representação gráfica por uma representação por escrito. Seria o e. Como se fosse uma alternativa, não um projeto escrito. Projeto de três páginas. Vencemos aí? Vamos adiante? Pode tirar o amarelo. Projeto urbanístico. Colega Sérgio Magalhães e Cláudia Pires. Onde está o projeto urbanístico? Lá embaixo. Não, tem iluminação. Não, mas a iluminação não tinha destaque, não. Não, mas é porque mudou lá, Aroudo, a denominação de projeto de... Ah, por conta daquela outra discussão, não é? Isso. É remoção de cálculo e representação. Não, a ideia é a seguinte. Primeiro, a remoção do título de projeto de iluminação para o título que está lá. Projeto de arquitetura da iluminação do edifício do espaço urbano. Depois, atividade técnica de criação que consiste na definição, fica, só retira cálculo e fica. E representação do sistema de iluminação a ser utilizado em determinado espaço, com vista a atender os espaços. Tira toda essa parte do quantitativo, só deixa a partir do qualitativo. Ok. E a sugestão que se acrescenta, devendo ser entendido ainda como integração de iluminação natural e artificial. Aspectos fica, não é? Aspectos fica, Zé Mauro. Aspectos fica. Taxa só o... Até o E. Até o E. Isso, pronto. Isso. Aí taxa E e coloca, devendo ser entendido ainda. Ainda como a integração da iluminação natural e artificial. Depois de qualitativos, é isso? Porque tem situações que não há possibilidade de ter iluminação natural. Faltou, Zé Mauro, ali em cima. Projeto de iluminação, o que mais? É trocar. Projeto de arquitetura da iluminação do edifício e do espaço urbano. Na segunda linha, Zé Mauro, na segunda linha, determinado espaço edificado urbano. Eu sugiro que se ponha projeto arquitetônico de iluminação. Não, mas isso já foi vencido lá atrás, Zé Mauro. Desculpa, Zé Mauro. Desculpa, Lornado. Não se muda o conteúdo. Não, isso está se referindo ao que foi decidido lá atrás, onde está redigido como um projeto de arquitetura da iluminação e, se eu não me engano, consta também no... Além do mais, Paulo, em coerência com a terminologia utilizada para projeto de arquitetura paisagística. Nós não chamamos projeto arquitetônico de paisagismo. Então, como é um campo de atuação, arquitetura paisagística, então é mais coerente que fique arquitetura paisagística, arquitetura da iluminação e assim por diante. Todos de acordo? Eu quero... Colega Sérgio. Não. Sobre esse assunto ou... Sobre esse assunto. Não. Depois vamos chegar... No intervalo eu quero falar. Sobre geral, assim? É, não. A mim me parece que há um... Uma reiteração de temas que não ajudam a compreensão da questão. Por exemplo, projeto arquitetônico. Tudo ali depois do deve em diante, aquilo ali é supérfluo no meu entendimento. Não ajuda a compreensão, até tumultua. Porque o que se quer designar é que o projeto arquitetônico é de responsabilidade exclusiva do arquiteto. Então, dá margem a se é por escrito, se é gráfico, se não for gráfico, como é que é. Então, começa a constituir outras questões que são acessórias. E eu retomo o comentário que fiz antes sobre o projeto de estrutura, que eu acho que não está adequado. O que? Apaga lá, já caiu. Apaga ali, por favor. Pode apagar o vermelho. Esse já caiu. Ah, bom. Me permite, só para acrescentar o que o Sérgio está dizendo, eu fico preocupado, porque nós temos definições brilhantes de projeto. A gente deveria ter buscado uma dessas definições. Acho que o que é que nós temos aqui, não vou dizer que é ruim ela, ela é razoável, mas eu me sinto incômodo. Faça as outras definições. Não poderia dizer uma agora aqui, infelizmente. Mas, para ajudar, assim como o Sérgio falou, que é óbvio que tem que ser através de desenhos, isso não deve ser posto. Assim como quando a gente começa a discriminar, que é uma edificação, então nós deveríamos dizer várias edificações e nós vamos deixar de dizer outras coisas. Então, eu tiraria também isso. Seria curto e grosso. Já que nós vamos deixar essa definição, atividade técnica de criação, pela qual é concebida uma obra de arquitetura. Eu queria fazer uma interferência. Na verdade, a atividade de projeto, a gente leva pau por causa disso. Ela não é uma atividade técnica, ela é uma atividade intelectual. Ela é mais do que uma transcrição de conhecimento técnico, ela pressupõe uma experiência acumulada que vai fazer, e ela é própria do arquiteto pelo seu conhecimento. Tem bases naquelas, nas disciplinas generalistas, nesse acúmulo de experiências. Ou seja, eu acho que projeto é mais que técnica. Até porque a arquitetura não é uma ciência moderna. Então, ela não é tecnicista. Vamos lá. Zé Mauro, por favor. A proposta é, só para a gente deixar anotado ali qual é a proposta, seria taxar desde... Depois de arquitetura, deixa só a primeira linha, o resto todo, vamos dizer, taxa aí para a gente saber o que a gente está discutindo. A proposta seria essa. Vamos lá. Por favor, relator. Eu vou me permitir fazer uma referência à última fala do meu amigo César, do meu deletíssimo amigo César, porque não é a primeira vez que o amigo César se pronuncia dessa forma. Quando nós elaboramos o nosso regimento geral, que foi aprovado aqui nesse plenário, ficou estabelecido que as matérias, o objeto de análise do plenário, deveriam ser publicadas no Dropbox, com antecedência mínima de sete dias, para permitir a leitura e a apresentação de contribuições, de propostas de modificações, de inserções ou de supressões por todos os colegas arquitetos. Então, eu acho que é fundamental que, da mesma forma como nós nos esforçamos para concluir a matéria dentro do tempo estabelecido no regimento, e isso nos exige muito, muitas vezes, até renúncia de descanso e de horas de sono, seria fundamental que os colegas que tivessem contribuições trouxessem objetivamente a elas, essas contribuições, porque acho que o que contribui é isso. Então, eu peço a compreensão do meu amigo, mas que substitua, quando possível, a referência a uma suposta insegurança quanto ao que está colocado, por uma proposta alternativa. Enquanto eu estiver na relatoria, vou ter o maior prazer em acolher. Permite? Quer dizer que acolhe, então? Sim, eu acolhe. Arul, Arul, esse recado dado, não é? Permite, é que eu fui citado. O meu amigo Francisco, eu aceito a reprimenda, realmente tem toda a razão, mas, aí vem o mas, como nós queremos a excelência, aceitando que eu fui relapso, acho que a gente tem que passar por cima disso. Perfeito. O que interessa é o que vai ficar para a história. Vamos lá. Pode suprimir, então, todos concordam, nenhuma coisa. Então, retornamos ao que estávamos discutindo aí. Obrigado, Sérgio, pela... Nós estávamos em projeto urbanístico. Aliás, projeto de arquitetura de eliminação, nós concluímos? Concluímos, não é? Concluímos. Então, pode consolidar o que foi acordado aí, Zé Mauro? O que está arriscado é para arriscar, o que está em vermelho permanece e tira o amarelo e vamos para o projeto urbanístico, onde nós estávamos. Colega Sérgio e depois colega Cláudia Pires. Acho que é a mesma observação. Qual é a sua sugestão de supressão ali? Do urbanismo? É, no caso do projeto urbanístico. Deve em diante. Pode deixar assim que está certinho. Podendo aplicar as refrações versígicas. Espero que o documento... Certo. Então, a sugestão do Sérgio é de onde deve, vamos dizer, na quarta linha, de onde deve considerar adiante taxar, Zé Mauro. Entendeu? Não, não, não. No canho amarelo, no projeto urbanístico. Ele está ainda concluindo lá. Vamos, apaga isso daí, por favor. Só apaga. Deixa como estava. Pode voltar. Não, apaga, apaga isso daí, por favor, Zé Mauro. Apaga, apaga. Porra, ele apagou? É isso. Retirou. É isso. Eu sei, mas apagou certo? Agora o que... Estava certo, está certo? Se apaga cálculo também, por favor, ali, a última palavra da primeira linha. Pretece tudo aí. Pronto, tudo preto. Projeto urbanístico. Vamos lá, tudo preto, tudo preto. Vamos lá. Agora... Pronto, vamos lá. Agora, no projeto urbanístico, por favor, na quarta linha, do deve em diante, a gente, por favor, pode riscar, não apagar, riscar, para a gente poder considerar a proposta aqui do colega Sérgio. Colega Cláudia, era isso também? Não. Eu fiquei espantada com essa frase. Você me permite a comissão, viu? Porque eu posso fazer tudo isso que está aqui, inclusive eu posso fazer na cidade. Deve, olha só, eu posso, do território, projeto de regularização fundiária, de sistema viagem, de acessibilidade, todo o meio urbano e rural, inclusive até mesmo toda uma cidade. Quer dizer, eu acho isso ruim. Na verdade, o que pressupõe um planejamento, um plano urbanístico, um projeto urbanístico, é que você possa fazer interferências, tanto no meio físico urbano, em níveis... no nível urbano e rural, em nível regional também, local e regional, e não tem que colocar que a gente pode fazer até mesmo uma cidade. Eu achei isso esquisito. Nossa, então o Lúcio Costa fez uma cidade, meu Deus, que incrível, que impressionante. Então, acho que isso tem que sair também. Está muito feio essa redação. Seria de etc em diante, não é, Cláudia? É, ué, até mesmo uma cidade. Então, a segunda proposta de poda... Isso, por favor, pode riscar. Risca, por favor, para a gente poder apreciar o que resta. E aí eu peço a relatoria que se manifeste. Eu proponho colocar ali, em algum lugar, em níveis regionais, urbano e regional, tem que colocar isso. É projeto urbanístico, não é plano. Projeto urbanístico. Mas ele pode, você pode ter uma interferência urbanística, que é em caráter regional. A via metropolitana. A relatoria concorda com a supressão. Então, pode... Agora, só tenho uma... Desculpa, agora vendo com mais atenção. Ainda que concorde com a pouca elegância da expressão final, como até mesmo toda uma cidade, o que se está pretendendo dizer é que o projeto urbanístico pode se voltar para uma fração do território ou a todo o território urbano. Então, aí ficaria faltando alguma referência a isso. Como fala? Podendo aplicar-se tanto a frações específicas como ao todo, como ao todo urbanístico. Como? Como até mesmo uma cidade, mas como ao todo urbanístico, Zé Mauro. Depois de urbano, etc. Como a todo o território. Traversão de novo, vírgula. É isso? Traversão, vírgula, como a todo o território. A todo o território. Frações específicas do território, como a todo o território. É. Podendo aplicar-se. Todos concordam? Eu acho que poderia ficar melhor assim. Podendo aplicar-se. Tanto ao todo o territorial, como a frações deste. Podendo aplicar-se tanto ao todo o territorial, como a frações deste. Na segunda linha, Zé Mauro. Ao todo a parte do território. Pode ser? Pode ser. Ao todo. Podendo aplicar-se tanto ao todo ou à parte do território. Já está falando em cima. Vai apagar. É ali mesmo que a gente vai tirar. Ah, está. Tira o resto. Ao todo. Ao todo ou à parte do território. Ou à parte. Tira agora as cifrações. Já tem... Isso. Tira. Não, não, Zé. Já tem território aí. Tira, tira. Tira esse trecho aí. Há frações específicas do. Por favor. Há frações específicas do. Isso. Tira. Por favor. Pronto. Fernando? Eu acho que esse termo, atividade técnica de criação, pela qual é concebida uma obra de intervenção no espaço urbano, é uma coisa muito vaga. Eu acho que qualquer coisa pode ser uma obra no espaço urbano. Eu acho que ficaria mais de trocar isso aí por uma intervenção urbana mesmo, que extrapole o lote. Não, não pode nem sentir. Uma obra de intervenção urbana. É. Ok. Em vez de no espaço urbano, urbana. É. Pode ser. Pode ser. Então, por favor, Zé Mauro, em vez de nós, na primeira linha, no final, no espaço urbano, por favor. E regional, não dá certo. Não, isso sai obra também. Porque é urbanístico aí. Sai obra também. Zé Mauro, na primeira linha, no final, no. Qual é feita uma intervenção? Depois de intervenção. Depois de intervenção. Por favor. Antes de no. Como é que é? Pode editar, Fernando. Eu acho que pode ser uma intervenção, que vai conseguir uma intervenção no espaço urbano, uma obra, uma intervenção. Intervenção urbana? Uma intervenção urbana. Mas, tirar uma obra. É, tirar a obra. Uma intervenção urbana. É, tirar a obra de educação. É isso? Pode ser. Isso. Intervenção no espaço urbano. Todos concordam com isso? Não? Alguma observação? Então, por favor, Zé Mauro, subtraia aí o etc. em diante. Essa parte que está taxada. A parte que está taxada tem o mais fácil de compreender. E não esquecer também de suprimir aquele como a todo o território, que a gente colocou lá em cima, não é? Aquela, depois do IFE, como a todo o território, lá em cima já foi corrigido, botando aplicar-se tanto ao todo ou a parte do território. Pararino, travessando. Urbana, apaga o que vem depois de urbana, por favor, Zé Mauro. Isso, obrigado, Zé. Pode tirar o amarelo, se todos concordam, vamos adiante. Projetos urbanísticos, então, está vencido. Projetos complementares. Cláudia Pires. Retiro o destaque. Retiro o destaque. Vamos adiante. Só tirar o etc. aí por questão de coerência, não é? Tem dois etc. aí. Reabilitação júnior. Alguém está a par do que ele teria a contribuir? Não? Então, vamos adiante. Reforma da edificação. Fernando Costa. Como? Retira também. Obrigado. Reutilização. Geraldine. Colega Geraldine. Reutilização. Retiro, presidente. Obrigado. Colega Eduardo. Sistema viário. Sistema viário urbano. Conjunto de elementos na malha viária de determinado território urbano. Não sei se é necessidade de território urbano. Sistema viário urbano. Você quer que inclua urbano depois de viário, é isso? É, porque assim que é urbano. E o metropolitano não tem, não? Estamos colocando como privativos aí. Não. Não. Permite, arquiteto faz planejamento metropolitano. Faz planejamento de cidade, faz metropolitano, de bairro. Mas só você, quer dizer, não pode ser o profissional. Não, arquiteto faz isso. Essa é a nossa... Só arquiteto. Fazer planejamento urbano e regional, gente. Mas não é urbano. Nós estamos tratando do que é exclusivo do arquiteto. A proposta é que sistema viário urbano, não metropolitano. O governo está querendo incluir o metropolitano. Vamos lá? Tudo bem? Todos concordam? Então, vamos lá. Bom, concluímos aqui a apreciação em geral. E eu pergunto ao plenário se podemos votar o que foi aqui acertado. Se tem alguma observação adicional. Colega Arnaldo. Eu tenho uma observação, fazer o Saad não está aí, porque nós usamos um termo que é o termo inventário e não botamos no glossário, está certo? O entendimento que seja inventário. Então, eu tenho uma definição aqui que eu queria passar. Pode ler, por favor. Inventário. Enumeração dos elementos construtivos e ou paisagísticos. Não, aqui está melhor. Enumeração dos elementos construtivos, naturais e paisagísticos encontrados e relativos a uma determinada área ou local, disponível como bens para análise qualitativa, projetual ou de projeto. Essa finalização eu estou em dúvida. Ok? Acolhendo, sim. Bom, lembrando que depois vai passar para uma revisão ortográfica, não de mérito, naturalmente. Alguma observação a mais? Algo que algum colega queira... Colega Gilmar. Sobrou um outro etc aí, não, último. Nós faremos a remoção. O que ele propôs para o último apelo? Colega Cláudio. O que ele propôs para o que ele mantém essa prática do sistema viário como sistema viário mesmo. Eu estava aqui refletindo sobre isso. É porque em todo o texto se fala, senhor Jair, urbano. Pois é, mas nesse caso, se a gente coloca isso, nós não vamos poder fazer metropolitano. Não, pode fazer. Pode. Aqui nós estamos tratando do que é exclusivo. Exclusivo. Eu estou falando, quando você generaliza, presidente, o sistema viário, não deixa essa brecha para poder falar, ah, você pode até aqui ou pode até lá. É isso que eu estou propondo para ele. Sistema viário como glossário. Mas não é que não pode, Cláudio. Está vendo o entendimento errado. Não é que não pode. Eu entendi. Eu estou pedindo para ele manter o sistema viário. É que não quer manter o sistema viário territorial, fazer estrada, por exemplo. Isso, isso. Isso os engenheiros podem fazer. Então, se eles podem, não é privativo nosso. Mas genérico não é privativo, Cláudio, sabe? É a preocupação. Obrigado. Alguma observação a mais? Não, eu queria chamar a atenção que inventário, da forma que foi definido pelo Arnaldo, é muito restrito da área de paisadismo. O inventário de bens culturais, por exemplo, não é necessariamente isso que está aí definido. O inventário é uma relação de bens de certo interesse. Então, tem que ter que ser mais universal. Ou então, vamos dizer, apenas colocar inventário paisagístico, qualquer coisa assim, não é? Já está aí, paisagístico. Então, pronto. Está como inventário paisagístico? Não, pode ser paisagístico. Mas eu acho que não, devia incluir aqui, além do paisagístico, está assim, construtivos, naturais, paisagísticos e patrimoniais. Não, mas aí não vai atender ao que o Paulo estava chamando a atenção. Mas, no caso, aqui... Inventário paisagístico. É, inventário paisagístico, que no caso se refere apenas a isso, aqui no texto. Lá foi colocado só como inventário. Ele está valendo para dois. Opa, 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 o colega da Apulião está comentando aqui que a expressão inventário, ela está aplicada na área do patrimônio, não na área do paisagismo. Pode verificar? Não entrou no paisagismo também. Volta a nota, né? Se entrou no paisagismo, a gente delega aqui ao Paulo Armindo fazer no que se refere ao patrimônio. Volta no texto para saber onde é que está inventário. Eu acho que é só patrimônio. Eu acho que é. É no inciso. Entrou no paisagismo. Só um instantinho. Vamos lá. Vamos inventário, historias... Inventário. Coloca no amigo, meu irmão, depois inventário. É, mas coloca o inventário no sentido de catalogação. Sobe, agora sobe. Agora sobe. Só para ter também. Aí é patrimônio. Vamos ver paisagismo. No paisagismo não tem, não. Ali estava se referindo a patrimônio, viu, Arnaldo? Então, se for necessário, o Paulo Armindo se ocupa disso. É que ele havia sugerido que entrasse num lugar de cadastro como construído o as-built, no paisagismo, no inventário. Mas não passou. Não, esqueceu-se, talvez, mas foi o que ele tinha sugerido. Será que foi esquecido ou foi votado? Vamos votar. Eu acho que foi esquecido, porque o Saad me falou que tinha entrado a palavra inventário no as-built ou na área do paisagismo. Mas não... Pode voltar lá, por gentileza, para nós tirarmos essa dúvida e fecharmos a discussão aqui. Em paisagismo. Em paisagismo. Arquitetura paisagística. Cadastro do como construído o as-built, de obra ou serviço. Bom, o que foi dito aqui, que não seria inventário, porque não se trata apenas de um local que já, vamos dizer, pré-existente, está tratando ali, inclusive, de obra ou serviço técnico resultante de projetos de arquitetura paisagística. E, no caso, o inventário se aplicava mais a verificar... Você até se referiu ao aproveitamento de uma árvore do cerrado, que já existiria ali e tal. Isso o biólogo faz. Por isso que ficou assim, então. Então, voltamos lá, Zé Mauro. Então, o inventário... Acho que não precisa definir inventário aí, não, pelo amor de Deus. É, o inventário, a não ser que haja uma especificidade qualquer, como está no dicionário, não é? Inventário é um levantamento. Então, vamos lá. Eu pergunto aos... Retira. Se falar inventário... Pode retirar. Isso aqui é herança, pô. Mas tem falamento, vai fazendo. Vai, vai, vai. Pode retirar conforto ambiental também? Isso aqui é herança. Aí vamos virar para o desfogado. Agora, é desfogado. Mas será que é necessário aí, no caso... Eu acho que não é necessário, não, presidente. Eu acho que não é necessário ter a definição de inventário, não. Inventário, se nos dicionários já está correto, a catalogação... Mas, presidente, desculpe aí interromper. Eu acho que é Anderson. Todas as atividades técnicas listadas como privativas são objeto do glossário. Então, não seria uma, essa última ser inserida, vai ficar de fora. Eu solicito ao colega Paulo Ormindo, que é especialista, que até o final da votação... Não, não, pode ter. Vamos lá, colega Paulo. Preste atenção. Eu acho que, para cobrir as duas áreas, podia ser... Inventário, levantamento dos bens de valor cultural e natural de um sítio histórico ou natural. Todos concordam? Todos concordam? Então, por favor, Paulo Ormindo, passa o bilhete ali para o Zé Mauro. Mas classifique esse inventário aí, Paulo Ormindo. Ele incluirá. Inventário do patrimônio... Não, inventário para o nosso texto. Para o nosso texto. O inventário do patrimônio ali. Fernando, só um minutinho, não sai não, tá? Vamos, vamos... Só tem inventário no patrimônio, Anderson. É o único que tem inventário aí. Então, vamos lá. Podemos votar ou alguma observação a mais? Colega Cláudio. Eu só vou fazer uma recomendação de que se acatasse aí a sugestão do colega Sérgio Nardofman em relação a uma conceituação melhor do termo projeto. Não entendi. Mas já fez, já fez. Mas nós não acabamos de discutir isso ali? Projeto Arquitetônico? Não, Paulo. O colega Sérgio tinha pedido a palavra, mas é depois, né, Sérgio? Depois da votação, né? Então, vamos lá. Em regime de votação, se os colegas estão informados, vou proceder à chamada nominal. Acre. Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas? Sim. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade. São... Ah, sim. O colega Sérgio pediu a palavra. Por favor, Sérgio. Demorou, mas faz a pena. Que isso? Estou elétrico. Você não votou? Bom, pedi um minuto da paciência dos colegas. Antes, eu quero cumprimentar aos colegas conselheiros pela conclusão deste trabalho. Cumprimentar o relator e a toda a equipe que foi incumbida e fez esse trabalho com tanto discernimento e competência. Eu peço um minuto de vocês, porque, infelizmente, na parte da tarde eu devo sair cedo. E gostaria de registrar também o nosso aplauso das instituições que compõem o CEAL pelo trabalho que, durante um ano e meio, tem sido desenvolvido no âmbito da constituição de um código de ética e que será objeto de discussão, debate, resolução, a partir da próxima sessão da tarde. Quero cumprimentar especialmente ao colega Napoleão, coordenador da comissão, e aos membros da comissão, e ao colega João Honório também, pelo trabalho realizado. E trago um pedido das entidades que compõem o CEAL no sentido de oferecer um tempo adicional para a contribuição que muitos desejam ainda fazer. Este tempo adicional, eu penso que será compatível com a informação que o colega Napoleão me fez, de que ele encaminharia mais ou menos para uma decisão parcialmente hoje, parcialmente ainda na próxima ou na outra sessão, o que, de certo modo, contemplaria o desejo das entidades de poderem refletir com um pouquinho mais de tempo para a contribuição final do código de ética. Eu adicionaria ainda uma sugestão que fiz pessoalmente ao colega Napoleão, ao colega presidente, para que, uma vez votado pelo plenário e tudo concluído, com todo o acolhimento das inúmeras contribuições que já foram feitas, soube que cerca de 200 contribuições foram feitas, já foram feitas desde o seminário. Eu sugiro que, depois de tudo aprovado, se encaminhe ainda para uma revisão de português, que procure escoimar alguns elementos superpostos e, eventualmente, até condensar conceitos sem prejuízo do que foi aprovado, e que, certamente, depois de uma revisão de português, precisará também ser confirmado por este plenário. Então, é este o pedido e os cumprimentos que, em nome das cinco entidades, eu trago aos colegas que têm se dedicado a esse esforço. Obrigado. Obrigado, César. Isso vai ser considerado, então, no início da tarde, quando nós trataremos do assunto. Muito obrigado pela contribuição. A pena que você não esteja conosco à tarde, mas compreendemos, naturalmente, as múltiplas atividades da Secretaria Executiva do SEAL. Eu queria consultar o plenário aqui, o colega Geraldine, que estava presente, estava aqui ao lado de fora, que nós tínhamos registrado como ausente, ele gostaria de solicitar a alteração do registro de ausente para sim. Por favor, Geraldine, sim, não é? Sim. Cito a adequação do voto. Então, se os colegas permitirem, eu vou alterar o resultado aqui, do que nós tínhamos proclamado. Eu queria, senhor presidente, eu queria fazer o mesmo, eu tive uma urgência para resolver, e eu queria também voto sim. Certo. Então, Rio de Janeiro, instituições de ensino, ficam registrados como sim, com a anuência do plenário. Muito obrigado. São 13h27, podemos retornar às 14h30? 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 Pode ser? Então, 14h30, retomaremos. Muito obrigado a todos, e parabéns pelo trabalho. Caramba, hein? E parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto